Com o microfone mais perto da minha boca Certo Vamos ver como é que vai ser Se você puder entrar na live lá Pra ver se tá tudo certo Entro sim, irmão Nossa, tem um cara chamado X Agora minha voz tá mais alta Tem um cara chamado... Nossa, tem um cara... Já tem um monte de rust aqui Na Twitch, vai tomando Minha voz tá normal pra você? For sure Tá, eu sou um merda Eu esqueci de colocar 1080p na live Agora ele deixou Agora ele deixou escolher as outras resoluções Mas tá 720p a máxima, adonis A live ainda tá alta ainda Mas vamos ver, cara Como que vai ficar até lá Ó o fórum O Fast tá fazendo live Deixa eu ir lá no Instagram Marcar a presença Tem uma rapaziadinha fazendo live agora Nossa, mano Olha o nome dos malucos que eu vou ter que narrar O Segbiel eu já conheço Monsters BR Monsters Eu vou chamar ele de Monster É, vou chamar ele de Monster Depois tem ali o Davi Sika Davi Sika com S Davi Davi Pô cara Não consegui abrir meu canal Agora Deixa eu ver Deixa eu colocar no meu chat No teu chat Vó Júnior 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 E você não tá em live não, velho É porque eu não tô na minha conta Ah é, eu esqueço que tem essa Só não fala merda na live dos caras Aí eu tenho o SK SK UFC 2019 Eu vou chamar o cara de SK, mano Irmão A live não tá pegando Não tá aparecendo não O que que não tá aparecendo? Qual que é o nome da live? Eu me mando o link aí Porque eu desfollow aquele dia FOCUSED68, velho Simplesmente isso É, eu era Vou mandar o link da live pra ti É, eu sou follow Não tava aparecendo aqui Tanto faz Deixa eu ver Eu já tô aqui na live Vou mandar um pontinho ali Ah, tô na live já? Então, hein, eu aí Hum Tá, agora eu vou entrar na tua conta principal E dar um follow away SWIT.TV Barra FOCUSED68 Follow away É underline 68, não é? Eu sou Eu falo teu canal há um ano e dois meses Algumas, uma semana Algumas semanas Só mais que eu Ó, deixa eu ver os moleque O Lucas Tem dois Lucas Lucas custódia e o Lucas Lucas normal e o Lucas custódia Lucas e o Lucas custódia É O SK É, SK Só chama SK É, só de SK Só tem mais alguém que tá mais pra baixo Ah Acho que não, né? E tem o Serafim Tem o Serafim Tranquilo, tranquilo Ainda tem os nomes da hora É, por enquanto Por enquanto eu tô trânsito Quem tá correndo a Dance O Monster e o Davi Zika Vamos ver se os caras vai Vamos ver se os caras vai mandar ver, cara Porque, ó Porque, ó Vou falar a real O Jimmy tinha eu E o Yaku na Dance Dois pilotos bons Que a gente fez a dobradinha Na primeira corrida Comigo lagado Correndo a 10 FPS E aí a gente subiu pra F2 A gente subiu pra F2 E ele colocou esses dois mano aí, mano Vamos ver que que Vamos ver qual é que vai ser Desses caras, hein Os caras tem Tem um 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 fardo pra carregar, aí Eu tenho que rever minha live aqui Porque eu sei Radio check Radio check Box, box Box, box Stay out, stay out, stay out In, 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 in In, 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 in Vocês sabem é, né? É Do, do Hamilton carro Eu sei o que é que eu estou fazendo. Do drink? Ah, eu sei, tá ligado. Eu sei o que ele falou exatamente, mas eu sei qual que é o bagulho. É engraçado que agora que eu não vou correr, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito maluco correndo simples. Eu sou estúpido. Eu sou estúpido. Eu sou estúpido. Mas essa é essa? É a do Leclerc? Uhum, bacou. Está rompendo! Está rompendo! Essa eu não sei. Do nós do Lando. Lando! Ele gostou que está... Está rompendo! Lando é Sushi Time. Você já viu quando o Lando está em live ligando o Carlos? Não sei isso. Já vi, já vi, já vi. O Carlos fala, quem que é? Daí ele fala, você não sabe quem é? Você está brincando comigo. Daí, é Lando. Lando! Lando! Ai, engraçado os dois, mano. Ai, que saudade. Você precisa crescer. Você precisa mature. Eu não quero mature. Nenhum da ela aqui. É... Who I am. Acho que é alguma coisa desse tipo. Pô, patroa. Bem que podia colocar o link da live nos grupos, mano. Estou com uma preguiça. Faz a boa aí, Maju. Opa, acho que tem mais alguém... Ahn... Não. Acho que alguém saiu, na real. Cara, a classificação vai ser 30 minutos e a corrida vai ser 50%, tá? Então... Tem coisa para a gente narrar, viu? Não problema. Se bem que... É de boa, mano. A corrida da F2... 50% vai ser o quê? 12 voltas. Sei lá, 13. Salve, ó... Ó o... Ó o... Ah, eu não sei, mano. É o... É o Segbiel, mano. Esse é o Segbiel. Dane-se. 18 voltas. Opa! Alguém colou no... Mazepin tá fazendo live? Ah, não. Ó quem colou no minha live. Troquezão aqui, ó. Grande. Grande, Roberto. Ó, o Juninho Pleno 2.1. Grande feeder da comunidade. Tá aqui no... Na... Na... É, feio. Mais... Mais dedão na live aí, ó. Ah, que mais dedão. Cala a boca, cara, mano. E aí, Troque, como é que cê tá, velho? 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 Ô, saudades do Troque, mano. Faz tempão quando troca ideia com ele, mano. É que o Troque é desumilde, né? Troque é desumilde. Não, ele não é desumilde. Ele é gente boa. Só que ele tem as coisas dele, mano. É que... Eu tô oco. No Hall da F2. Esse cara joga COD. Ah, COD. Cacá. Deixa eu ver se tem COD aqui. Ué, qual o problema? Qual o problema com aqueles caras, velho? Peraí. O cara... Vamo ver se tem. Achou ruim... Achou ruim vem X1 que tá um BO2, fi. X5 na RL nem chama. X1 na BOG. Cara, quando eu entro na RL, normalmente... Ou eu fico no treino ouvindo música. Ou eu jogo de madrugada e tilto e fecho o jogo e ouvi pro YouTube. Ou desumilde. Porque ele é ruim. Se quiser jogar hoje essa madrugada, a gente vai narrar aqui e comentar o... É... SPA aqui na Bélgica, a rapaziada da F3. Aí se quiser jogar mais tarde, um RLzinho. Corrigindo, tá? É da Liga Polyposition de Fórmula 3. Liga Polyposition de Fórmula 3, exatamente. Que corre com os carros de Fórmula 2. Exatamente, porque não tem carro de F3 aqui. Inclusive, já fala pro Troc e lá dá um follow na live da Liga, mano. Infelizmente... Não sei porque os caras ainda não colocaram o nome do canal como LPP Sports, mas... Bota aí, ô Troc. Segue nós. Deixa eu colocar aqui. Segue nós. Olha o Augusto Taquito já entrou no lobby. Um ano e sete meses. Humilde, humilde. Temos exatamente nove pilotos. Vão correr hoje. Na outra corrida, na Espanha, só porque eu corri, ninguém correu. Na minha... Na minha... É... Qual que é o nome? Da... Na minha outra conta lá, outra? Que quando eu dou followage na... Na tua live, acho que tá desde... Começo de 2018. As primeiras lives lá que tu fez naquela época, ó. Que tu fez de... Series Skyline, acho que... Skyline, não. É Sky... Skyline? É lá, a gente sabe lá. É uma... Bagulho de cidade aí. Uma cidade de... Um jogo de cidade. Acho que é. Não tenho certeza. Olha o Supera. 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 Já entrou. Então a corrida vai ser 50%. Galvez não consegue. Já temos dois... Já temos dez pilotos aí já prontos pra correr. Nossa, a Guilherme está de estração com a minha cara. Em vez dele ir lá correr, ele vai... Ele vai ficar na... Na live comigo. Vamos ver que o rapazeiro entrou logo. O Serafim ainda tá aqui. O Gusta. O Supera. É isso. Mano, o Supera, véi. Supera. Pode ir para, mano. É nóis lá. Boa janta. Boa corrida. É, eu não vou correr, a gente só vai comentar, mas... É, a gente não vai correr, a gente vai narrar. A gente vai... É, eu ia falar que eu vou torcer pra ver batida, mas não. Nossos pilotos vão cuidar de si mesmo, então... E um do outro. É, o Renan não vai correr, então não vai ter batida mesmo. É, então. É... Nossa, travou aqui, gente. Apareceu uma pessoa secundária falando aqui na live. O que aconteceu? Outros vão correr do mesmo. Não vai narrar isso. Deixa eu ver o áudio do Dino aqui. Hoje vou dar um rocketzinho, hein? Quando você conseguir lá, qualquer coisa, dá um toque. Pode ir pra... A classificação vai ser 30 minutos, mas... É, eu tô torcendo pro SEGBL porque ele veio pra equipe da P1 recentemente, então... É, mas pode ir pra, pode ir pra... Se eu vou torcer pra alguém... Ah, meu pato. Ai, coitado. Um dia, um dia, SEGBL, um dia, um dia. Um dia. SEGBL veio pra academia P1 Tech, né? Então... Tenho que torcer pra ele, cara. Também tô torcendo pros dois pilotos da Denos. Embora eu não tenha visto nenhum deles correndo em pista ainda. Eu tô tentando aquele World Ride até hoje. Nossa, sai fora aquele bagulho lá. Eu nunca mais lembro daquela corrida. Nossa, nunca... Mano... 3 horas fazendo aquela desgraça não passa, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Eu lá não consigo não, velho. O que que o Jimmy tá com os espectadores e não... Ah, ele não vai correndo realmente. Ele não tá na F3. É, ele só vai... Só tá na... Na organização aí, só. Organis... Organização? Prima. O que que falta? Já é 9 horas. Ahn... Não sei. Bom, já era pra... Já era pra corrida começar, inclusive. Olha, temos 7... 7 espectadores na live. Será que hoje vai ter um número alto, né? Vamos... Vamos ver, né? Batei um recorde. A narração vai ser de qualidade, hein? Ah, é? A narração vai ser de qualidade. A minha voz tá pegando tua live. Eu não sei qual que é o recorde. Eu sei que teve uma... Eu sei que teve uma live que o Jimmy narrou que... Apareceu acho que 17 pessoas. Cara, me desculpa, Jimmy, mas eu vou ter que mexer nesse chat, cara. O chat tá muito pequeno, cara. Eu não... Não consigo, mano. Quando aparece a mensagem do bot, tá ligado? Pra... 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 Falar pros caras da... Da coisa, né? Tipo... Sub, foal, tal... Só essa mensagem do bot já ocupa o chat inteiro, mano. Segue, Biel, por favor. Pare com palavras de baixo calão na live da liga, por favor. Minha live tá... Minha voz tá... Minha voz tá pegando tranquilamente na... Na live, hein? Minha voz... Acredito que sim. Pode deixar que eu não acredite, cara. Mas no feedback aí, rapaziada, que tá vendo a live e meu voz tá pegando tranquilamente. Só lembrando que eu vou narrar quem tiver dando problema lá, cara. Se... Quem tiver correndo bem. Se os caras tiver no limbo, infelizmente vai ficar de fora da live aí, mano. Mas não necessariamente precisa ficar colado com os outros pilotos, né? Pode esperar pra tentar correr na pista sozinho, né? Não, pelo menos não qualifai. Quem que você acha que tá mais propício a uma... a uma pole nessa... Nesse dia de hoje? A pole? Vamos... deixa eu pensar na pole. Ó... Esse Monster e o da Vizika... Ó... Eu vou... Eu vou levantar a moral dos caras, tá? Pra eles estarem numa equipe do Jimmy, os cara é bravo. Porém, o Seg Biel é bom. Os outros nomes eu não... não conheço nenhum. Nem... literalmente nenhum. O... O Ifox não tá aqui, não sei porquê, mas ele corre muito bem na Bélgica, principalmente se chover. O... O... Não sei, cara. O Gustavo, né? Você fala. Não, não, é o... O... O Gustavo é o Eren, cara. Ah, é... É que você sabe o que eu tô falando, né? O Eren é da... da F1. Aham, é... É... Porque o Eren, ele tava... Você lembra da GT antiga dele? Então... Não lembro. Era Foxy, cara. Foxy Gamer, alguma coisa lá. Ah, era? Aham. A gente conheceu ele na sua GT, cara. Ó, pode dar pronto. Jimmy mandou. Se bem que... É, a galera já tá dando pronto aí. Já estamos pra começar o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 3. Aqui da Liga Polyposition. Vamos lá, mano. Já deixa até me ajeitar aqui na cadeira. Eu devia pegar uma garrafinha de água. E lembrando que hoje a rapaziada tem que ter braço pra segurar nessa pista, tá? Que não é uma pista simples e fácil, não. Vamos lá. Verdade. Principalmente na Urru... Vamos ver se o acervo dos caras vai colar. E... Tamo aí, cara. Tamo aí. Eu tava pensando esses dias... Ah, colocar... O que que você acha? Não sei. É bem colado no chão. Ó, o Segu Biel queria meu setup e não pegou meu setup, cara. Já falei pra ele as manhas. Ele não fez. Vai correr de setup padrão aí. E o vídeo está apresentando problemas de buffer. Vamos ver. Bom, aqui tá dizendo que a live tá interessada. Tá na qualidade excelente. Vamos ver como que vai se mantendo a live aí. Estamos aguardando os últimos segundos para o início do classificatório. E... Estamos aí, mano. Estamos aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro... Acabou que apareceu que o Jimmy saiu da sessão. Ele... Ele realmente saiu ou... Não sei. Ou caiu. Talvez ele tenha... Dá uma olhada com ele aí. Tá... Todo mundo no pitstop? Todo mundo no pitstop? Todo mundo no pitstop. Eu já... Já... O SK... Ele colocou... Pnil médio. Pnil médio. O Monster também acabou de colocar... Opa! Saiu já. Acho que teve... O Super eu acho que saiu. O carro lá... Acabou de sair da... Da... Do pitstop. Saiu. Segue Biel para a volta. Segue Biel? Segue Biel. Segue Biel saiu. E vai sair de pneu macio. Vamos ver qual vai ser dele, hein. Vamos ver. Temos simplesmente 15 pessoas na live da Liga Polyposition. Vamos lá, rapaz. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Já deixem o fome. Opa! Tem mais um carro saindo. Estamos prestes. Mais um carro indo para a pista. Tem dois saindo. Tá. Vamos acompanhar a volta da Segue Biel que está para iniciar. Eu só achei interessante ele não ter saído de pneu médio. Bom, vocês já estão saindo também. Vamos ver como vai ser o rugido dele. É, ali eles estão fazendo mais... Mais calmo, né? Tá. Tem uma rapazela já saindo do boxe. Acho que... Na volta de aquecimento. Bom, primeiro a iniciar a volta vai ser o Segue Biel. Vamos ver como ele vai se sair na volta dele. Lembrando que se você não é follow do canal da... Da... Da Twitch da Liga Polyposition seja um novo follow. Serafim! Muito obrigado pelo follow. Serafim é piloto, hein. Serafim é piloto pela BW... BWT? BWA Racing Point, hein. Na Forma 3. O cara é bravo, mano. O cara deu follow enquanto corre, velho. Olha a Maju marcando presença. Boa noite, Maju. Maju sempre marca presença na... Grande Maju. Boa noite. Vamos ver como está sendo a volta do Segue Biel. Está bem o Segue Biel. Passando as últimas curvas. Último setor. Ele vai iniciar a volta dele. Vamos ver se ele vai dar uma comida de grama ali. Ele vai iniciar a volta. Perfeitinho, eu não comi nenhuma grama ali. Ele está fazendo certinho, ele está fazendo certinho. Ele está indo a calma, ele está indo a calma. Está aquecendo os pneus por enquanto. É, o que me assusta é ele ter saído com o pneu. Voltou para o pitstop. Voltou para o box. Voltou para o box. Perdeu a volta, cara. Vamos ver. Ah, não. O que será que vai iniciar? Acho que é o Monster que vai iniciar agora, né? Eu acho que esse foi o motivo dele ir devagar nessa volta. Acho que ele não queria marcar a volta. Acho que eles... Vamos ver o que ele está planejando. Ele perdeu já uma porcentagem do pneu. Porque quando ele sair de macio de novo, ele vai ter que dar mais uma volta com esse pneu. Sim, sim, sim. E lá vem o Monster. Vai iniciar a volta dele. Por isso que ele não estava passando muito. Ih, ele deu uma raspadinha ali. Lá vem o Monster para iniciar a volta dele. Carro de número 1. Da Dems. Passa pela primeira curva. Vamos ver como ele vai fazer essa Urruge. Vamos ver se ele vai de pé em baixo, hein? Vamos ver se ele vai dar uma forçada. Vamos ver. Lá vai o Monster. Forçou, hein? Forçou. Pegou um pouquinho da Zebra. Mas foi... Fez bem, fez bem. Pegou um pouco da Zebra. Vai ficar um pouquinho lento. Vamos ver como ele faz. Já está aí nos 30 segundos. Voltou a bandeira amarela. A bandeira amarela no setor 1. Faz o primeiro setor. Faz a primeira chicane. Está indo muito bem o Monster. Está fazendo o traçado do jeitinho que tem que ser. Forçando o máximo que ele consegue. E aí vem o Jimmy marcando presença no chat da Liga Polyposition. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, Jimmy. A equipe dele. A impressão minha é que ele deu uma raspadinha ali e comeu muita Zebra, hein? Vem aí o Monster. Essa curva é muito da hora de fazer, né, cara? Essa curva é muito boa. E vem o Monster para marcar o primeiro tempo. Eu fico um pouco confuso porque é um pouco difícil saber quem vai dar a volta primeiro que quem. Olha o Bebeu aí, marcando presença. E aí, boa noite, meu querido. Tudo bom com você? Lá vem o Monster. Finalzinho do terceiro setor. Vai ser o primeiro a marcar tempo. Ele está com compostos médios. Será que ele vai conseguir cravar polidipneus médios? Fiz a questão, hein? O Monster vem para a última curva agora só? Vem para a última chicane. Aparentemente, freou bem em cima, hein? Vai marcar o primeiro tempo. O tempo para a gente estar aparecendo? O tempo dele... 1,56. 1,56, 531. Sinceramente, não é uma das melhores voltas. E aí vem o companheiro de equipe dele e vem o Davizica. Eu vou chamar ele só de Davi, mano. Ficar falando Davizica, temos 22 pessoas na live nesse exato momento. Será que é recorde? Eu não sei. Mas aí tem o Davi. Vai fechar a primeira volta dele de pneus médios também. Não fez uma volta muito boa. Marcou 1,59, 117. E o Lucas marcou 2,0. 0,257. Não fez uma volta boa nem o Davizica e nem o Lucas. O que será que aconteceu com esses garotos, hein? E aí vem o supera de pneus médios. Conseguiu tirar a pole. Ele fez 1,56, 531. Ah, não. Desculpa. Fez 1,57. Falei errado, hein? Peguei o tempo do... Olha o Iaco. Deixei a Dennis pra vocês. Não foi só você que deixou, cara. Respeito. O Gusto aqui ainda tá no pit. Segue Biel vai dar a volta de médios. Ele acabou de abrir a volta, inclusive. Vamos acompanhar a volta do Lucas Custódio. Acredito que ele tá em volta boa. Lucas Custódio... Fez a Urruge. Tranquilo. Foi bem. Pegou um pouquinho de zebra. Vem na velocidade total ali na reta. Vem aí o Segue Biel. Piloto novo aí da P1. Vem passando as... A... A... As curvas do Setor 2. Vem fazendo um bom tempo por enquanto. O que que você tá achando, Rush? Cara, eu tô vendo bastante o Lucas Custódio. E eu tô vendo que... Que ele... Nesse último setor, agora que ele acabou... Dando falha no tempo dele. Ele tá segurando bastante o pneu. Porém... Acho que já deu uma bela gastada. Acho que já tá numa média de 15% o pneu dele. Se eu fosse chutar. Ele pegou bastante na zebra e na... E na grama. Vamos ver aí. E lá vem o Segue Biel. Segue Biel terminando o Setor 3. Tá numa volta muito promissora o Segue Biel. De pneus médios dessa vez. Eu tô percebendo que o... O Gusta e o Asta eles tão... Desde o começo do pit stop aí. Não esperando a rapaziada... É... Fazer as suas voltas pra tentar... Lá vem o Segue Biel. Opa! 1.57.963. O Segue Biel... Pega aí a... O lugar na segunda fila. O SK acabou entrando no pit stop e acabou que bateu no muro. Deve ter perdido o controle de extração ali. O Segue Biel? Não. Ó, o Astros tá saindo agora. SK ainda no box. O Lucas Custódio tá fazendo outra volta aparentemente ou não? Não. Acho que não, né? Botos feio de bandeira amarela aí. Opa! Opa! A SK teve a volta eliminada. O SK? A SK não tá no pit? Esse cara... Sim, sim. Ele foi trocar o pneu. Ah, ele voltou pro box. É, ele voltou pro box. Porque na entrada do box ele bateu. A Maju aí torcendo pra Honda. A Maju querendo que os pilotos dela se deem bem. Porém, a gente sabe que o histórico da Fórmula 3 é que os pilotos do Jimmy, os pilotos da P1, tem um rendimento melhor nessa categoria. Como foi na primeira corrida? Os dois ex-pilotos da P1. Eu tô percebendo que o Lucas, acho que ele tá... É, olha o Lucas. O Lucas tá dando um pouquinho devagar. Eu acho que ele tá aqui dentro do... Lucas Custódio? É, o Lucas Custódio, acho que ele tá... Não sei se ele viu que o tempo tava ruim, mas ele tá dando bem devagarinho. Eu acho que pra... Então, eu não sei se ele vai pro box agora. Só que ele já deu duas voltas com o pneu macio, né? Será que ele não quer forçar a gasolina pra tentar fazer uma volta... Não sei. Pegou... Fazer outra volta de macio. Tá na grama. Eu acho que ele tá meio perdido. Acho que ele vai parar. É, eu acho que... Opa! Não sei. Bom, lá vem o Astro. Ele vai... E o Davi também. Iniciar a primeira volta dele. O Davi e o Lucas Custódio tão... Não tão avançando muito. Tão se esperando. Eu não sei o que tá acontecendo. É, eu acho que o Davi, ele vai abrir outra volta agora. Ele só tá vindo devagarzinho. Opa! Será que vai atrapalhar o Astro? Não, não. O Astro já pegou pra eles abrir o Astro. Não, o Astro ainda não abriu a volta. O Astro ainda não abriu a volta. Ah, tá não abriu. Tá não. Ah, tem o Six Terror... Tem o Six Terror também aí, ó. A gente tinha visto ele ainda. O Astro ainda não abriu a volta. Opa! Eu tenho o Six Terror na pista. Consego voltar. Consego voltar. Consego voltar. Não tava na mesma volta. Tá. Não, não tava não. 1,24 do Setor 2, cê louco. Não, sim, mas não tá, tipo, na volta de tempo. Não tá na volta boa. É, não tá na volta boa. Vou acompanhar o Astro, o Astro tá na volta boa dele. Acabou de passar pelo Rouge, passou muito bem, inclusive. Vamos ver como ele vai se sair. É, a live não tá instável. Eu acabei de perceber aqui. Hum, o Astro acabou perdendo muito tempo nessa chiquinha do Setor 2. É, eu percebi que ele deu uma freada muito brusca ali. No começo do Setor 2, desculpa, perdão. Ele deu uma freada muito brusca ali, né? Quase que ele deletou a volta, hein? Então. Passou colado ali na chiquinha. É, o Lucas Custódio acabou... É, o Lucas e Davi voltaram pro... O Astro deletou a volta. O Lucas e Davi voltaram pro... O Pit Stop. O SK acabou de abrir a volta dele. Será que ninguém vai conseguir bater essa pôr? Ele chegou a correr... Ah, um tempo de 1,56. Dá pra bater. Dá pra bater. Dá, dá sim, dá sim. Tempo de qualia é muito menor do que isso. Acredito que o tempo de qualia... Mas a gente tem que lembrar que a gente tá no caso de Fórmula 2. ...de 1,54 baixo. Sim, mas o tempo de qualia é 1,54 baixo. Olha aí o SK de asa aberta, na reta. Forçando o máximo do carro da Charals, né? Esse carro? É o da Charals, ou não? Tô falando no lugar? Acho que sim. O live tá muito instável, cara. Deixa eu ver se alguém tá mandando mensagem falando pra fazer alguma coisa. Olha aí o SK. SK pegou um pouquinho de zebra, conseguiu manter. Acho que essa volta tá sendo boa. Muito boa de pneu macio, né? Ele pode roubar a pole do Monster com o pneu macio, mas lembrando que... Provavelmente o Monster vai sair mais pro final do... Mais pro final do Classic 4, ele vai sair do pitch com pneus macios. E temos aí 21 pessoas na live. Tá chegando na galera. Tô entendendo muito bem o... Vem acompanhar a liga pole position. Eu tô entendendo muito bem o que o Davi e o Bial estavam fazendo ali, que não estavam acelerando muito o carro, mas... Vamos voltar pro SK, na última check-in dele. O Supera também vai... Ah, o Supera também vai fazer uma... Ah, não. A volta do Supera tá cancelada. Lá vem o SK. Lá vem o SK com um tempo muito bom, provavelmente vai bater a pole... Ih, ele pegou a pole. Bateu a pole. Bateu a pole. Bateu a pole, pegou a pole. Bateu a pole. 1,56, 446. Porém, de pneu macio, é quase 100% certo que se o Monster der uma volta de pneu macio, ele vai... E o Monster já... Vai tirar essa pole do SK. E ele já tá saindo, já. Já vai responder. Já vai responder essa daí, já, hein. E aí vem o Supera. Tá dando mais uma volta de pneu macio, será? Dando mais uma volta de pneu macio, não. Desculpa. De pneu médio. Opa, tem alguém no setor 2 ali parado. Quem que tá parado no setor 2 é o Biel. Sede Biel. Eu não tô entendendo muito bem o que eles tão fazendo. Acho que eles tão com medo de atrapalhar outro piloto e tão parando na pista. Será que é por causa que eles tão vendo que em algum momento do Qualify eles erraram e perderam muito tempo e aí sabem que o final da volta não vai valer tão a pena? E daí tão fazendo isso? Pra não forçar muito o pneu? Alguém marcou volta agora? Marcou foi o Astro. O Serafim. Foi o Astro, foi o Astro. O Serafim também. O Serafim foi um pouquinho antes, mas o Astro acabou de marcar. Ah, o Astro marcou um 57, 258. Essa é a atracional média. Porém, eu acho que... Temos ainda três pilotos que ainda não marcaram tempo. O Lucas Custódio voltou pra pista, dessa vez de pneu médio. O Gustakito ainda tá no pitstop e o Sixto Terroir do BR também. Mas eu acho que é isso mesmo. A rapaziada que tá andando devagar aí no Qualify, Provavelmente a rapaziada que em algum momento... Olha o Davizica rodando no meio da pista. O que que é isso, Davi? Ih, vai atrapalhar o outro ali? Não vai, não vai. Não, passa tranquilo, passa tranquilo. O que que é isso, Davi? Tá sentindo a pressão da Dems. O Monster acabou errando também. Vamos ver o Seg Biel. Ih, o Biel também acabou errando. Pegou muita... Não sei como o tempo dele não foi em Vale. Ele quase bateu no Astro. O Astro acabou errando também. Nossa, o que que aconteceu ali? Quase que aconteceu com o Astro. Acho que ele tentou pegar um pouquinho de vácuo ali. Ah, então. Aí vem aí de pneu médio de novo o Seg Biel. O Astro acabou errando ali. Não sei se ele vai tentar fazer uma volta. Ele entrou meio fraco ali. Peço perdão às 21 pessoas que estão aqui na live. Infelizmente, a internet hoje não colaborou. Mas temos 21 pessoas. Acabou que o Lucas saiu em alguma parte do circuito e tá andando devagar pra não forçar muito do carro. O que que foi, Bernardo? Tá muito ruim a qualidade da live? Se você puder dar um feedback pra gente, mano. Opa. Lá vem o Seg Biel. Vai fechar a volta dele. Porém, uma volta não muito boa. Não vai conseguir melhorar o próprio tempo de volta. Foi um segundo mais lento que o próprio tempo. É, então. Super tá parando um box. A Vizika, acho que abriu a volta dele. Abriu a volta. Tem aí o Lucas andando de... Acho que o Lucas deve estar achando que ele tá em corrida. Porque três voltas de piramacil. O Monster, ele tá... Tá indo pra uma melhor volta agora. Tá na volta dele. Acabou de iniciar. Fez o Rouge perfeitamente. Pegou um pouquinho de Zebra ali, mas não tem problema. Mas acho que a retomada dele ali tá muito boa, hein? Alguém parou. Tá muito lerdo ali no... Super acabou de sair, né? Não sei por quê. Vamos ver, teve a redução de marcha muito precipitada. Pegou uma Zebra ali que acabou de perder numa velocidade considerada. Ele conseguiu fazer essa curva com o pé embaixo. Então ele tá com uma volta muito boa, aparentemente. Vamos ver como ele vai ser o final do segundo setor. Ele tá fazendo bem. Tá fazendo muito bem o Monster. O Monster tá honrando a equipe da Dems, hein? Tá fazendo muito bem. Vamos ver a volta dele. Vamos acompanhar um pouquinho do cockpit. Olha só a força do carro da Dems. Chega bem perto da Zebra interna. Não basta muito concentração pra não pisar muito forte e acabar rodando. Acabou perdendo uma certa velocidade nessa curva, hein? Vamos ver. Tirou menos 700. Ele ainda tá numa volta boa. Por enquanto ele já fez o melhor. Tá numa volta muito boa. Quase certeza que ele vai tirar essa folha do SK. O SK vai ter que sair mais uma vez, hein? Será que ele vai ter pneu pra isso? Ele vai fazer uma média de 1,55 e 600. Eu chuto por aí. Se ele continuar do jeito que ele tá. Vamos ver a retomada dele da C-Scane. Fiz uma retomada muito boa. Lá vem o Monster. Vai fechar a volta dele. 1,55? 1,55? Tô falando? 1,55, 0. O cara é brabo. Eu falei 600 ainda. Foi 0. Chegou. Temos aí o novo piloto da Dems já praticamente cavando a pole. Os explosos ainda tão... Tem alguém saindo ali agora. O Seraphim acho que tá numa volta... Segue Biel. Ah, velho. Segue Biel. Segue Biel disse que o pneu médio dele acabou. Ele vai esperar a galera pra ele poder sair de macio, hein? Só não espera muito, hein, cara? O Gusto e o Terror eles acabaram que não... O SIGS Terror ainda não... Não andaram. Ainda nem marcaram tempo. Não saíram. Aparentemente eles tão aí... Não sei, procurando algum setup. Tô esperando a pista dar uma desvaziada. Por enquanto o Lucas Custódio... O Lucas Custódio acabou rodando, tá fora da pista, não sei. Bora. Isso tem, ele vai abrir e volta. Sim. O Lucas Custódio ele tem que tirar esses dois minutos pra tentar fazer um pelo menos 1,58, 1,57 pra entrar entre... Até o top 5, pelo menos ali. Eu acho que o Lucas Custódio ele teve azar de... Nas voltas dele, ele tá com um pneu médio de duas voltas. Então, não sei se ele vai conseguir abaixar esse tempo. Porque o pneu dele já tá bem gasto. Lá vem o Serafim. Vai abrir a volta dele de pneu macio. Hã? Ah, não. Ah, não. Agora ele vai abrir a volta dele. Desculpa. É que apareceu o tempo, eu achei que ele tinha marcado o tempo agora. É, tá. Apareceu uns 5,7 ali, você vê, né? Aham. Será que chove na corrida, Rush? Não sei. Tá bem nublado. Tá bem... Já um... O tempo escuro e tem uma abertura de sol ali pra... Não sei, daria pra dizer que é uma direção... Talvez sul? Se você for olhar pelo mapa, sul pra oeste, sul-deste ali? Eu acho que geógrafo aí, mano. É, o pior que eu vi a direção que o Carlos tava ali, eu vi... Ó, e aí o Serafim, ele fez o primeiro setor, ele foi acho que 2 ou 4 décimos mais rápido. O Serafim acabou desistindo e foi pra fora da pista. Ó, o SK tá numa volta boa. O Serafim vem pra melhorar a volta dele. Ele vai abrir a volta dele. O SK vai abrir a volta dele, vamos ver. O Serafim acabou de passar pela curva 8, 9. O Serafim ele tirou... Em direção a 10. Ó, o Serafim acabou tirando 200 milésimos. Vamos ver como vai ser a volta dele. Por enquanto tá... Não, desculpa, é 2 décimos, na verdade, né? É. Vem aí com um tempo muito bom. Ó, velho. O Super tá indo bem forte também, tá passando bastante calça no segundo setor aqui. Vamos ver. Astro acabou de abrir a volta. Ó, ele tá 8 décimos mais rápido, acabou de entrar no terceiro setor, o Serafim. Ele tá bem. É, de mim, infelizmente, a internet acabou abandonando, cara. Eu poderia, sei lá, tentar reiniciar a live e reiniciar a internet junto, né? Só que eu acho que ia perder um pedacinho, esse finalzinho do clã do classificatório. Mas eu sei que manda, cara. Eu posso tentar reiniciar a internet de novo. Lá vem o Serafim pra marcar o tempo dele, hein? Ele não faz, será que vai tomar apoio? 5, 4, 1, pegou 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 21, tá valendo. Pegou a primeira fila. Certo. Pegou o lugar na primeira fila. Pegou até a segunda posição. Consigo passar do SK. Tá, vamos ver. Valeu a pena a volta, valeu a pena. Valeu, ótimo, hein? Vamos ver. O SK tá forçando também bastante. E acabou errando no final do segundo setor. Aí vamos ver se ele tirou já 2 décimos. Ele tá 2 décimos mais rápido. Vamos ver. Então vai ser o suficiente pra pegar o tempo do Serafim, provavelmente. Mas ele vai conseguir melhorar o próprio tempo e provavelmente manter o lugar na segunda fila. Tá travando uns 7 segundos a cada 20. Então, Bernardo, eu acredito que seja a internet da live. Só deixa eu ver aqui. O SK fechando a volta dele. 1,56,279. Conseguiu ser mais rápido? 1 décimo mais rápido. Porém não conseguiu o suficiente pra... Mas não foi suficiente pra tomar o lugar do Serafim. Então. Eu acredito que não seja a sua internet não, Bernardo. Porque aqui tá mostrando que tá bem instável a... A internet. Só fazer um comentário aqui. O Gusto acabou de sair do pitstop, tá? Ele já tá dando uma... Uma aquecida no pneu dele ali. Já tá no final do... Não, tá no começo do segundo setor. Já abriu a volta dele já, não? Não, ainda não. Acho que já. Na real assim. Tá com ele... Não, acho que ele já abriu a volta dele. Já abriu, já abriu. Vamos ver. O Lucas Custódio acabou que não conseguiu tirar esses dois minutos dele. Pra tentar transformar em um 5-7. O 6-7 também já abriu. O 6-7 também já abriu. Também já saiu do... Recentemente, não? Não sei. Tem que ver. Não, não saiu ainda. Não. Ih, queimou a volta o Gustaguete. Tava tão bem, tava tão bem. Queimou a volta, tava muito bem, cara. Olha, opa, vamos ver o Lucas Custódio. Ele tá forçando bastante. Ih, ele saiu da pista. Não forçou... Não... Não... Ah, mas ele tava forçando bastante. Por isso que eu... Mas, cara, com um pneu macio de duas voltas... Será que ele consegue... Forçar bastante? Vamos ver. Convida. Eu não tava conseguindo. Ninguém me convida mais. Tá, meu áudio já tá. Ah, agora eu tô entrando na sessão. Tá entrando? Tá entrando? Beleza. Agora eu tô entrando na sessão. Vai ser assim mesmo, rapaziada. Perfeito. Voltei aí... Eu reiniciei minha internet, galera, mas... Ah, tá. Vou esperar. O Seraphim acabou que tomou uma... Eu não vou falar com ninguém agora. O Supera só chegou mais perto. O Seraphim, talvez, consiga passar na próxima reta. E o Seraphim tomou uma oposição. Provavelmente foi de 3 segundos de corte. Não tenho certeza. Biel acabou que... Perdeu uma... Um tempo considerável. Quase 3 segundos já tá atrás do Supera. Ah, o Supera por enquanto consegue... Talvez pegar o DRS. Quando abrir o DRS na volta. O Gusta e o Lucas, eles estão bem acirrados. Tão tendo uma briga. Opa, o Gusta vai tentar passar por dentro. Não conseguiu. Ele deixou... O Lucas acabou... É, tá mais devagar que o Gusta. Talvez o... Na próxima reta, o Gusta ultrapasse o Lucas. Bom, tô voltando pra lá, pra corrida. Pra terminar de narrar, né? Pra infelizmente conseguir perder o começo da corrida. Mas eu reiniciei a minha internet e... Ela ainda não continua de um jeito bom. O Gusta ultrapassou lindamente o Lucas. Chegou pela força e o Lucas vai tentar. Não, não tem força suficiente. Vamos ver se a retomada do Davi vai ser o suficiente pra tentar ultrapassar o Aço. Não foi o suficiente. Quase rodou, rodou na curva. Rodou na saída da Chiquene na volta. O Lucas e o Gusta acabaram que ultrapassaram ele. Bom, opa. Bom, voltamos. O Gusta ultrapassou o jogo do Lucas. Tá em primeiro o Monter. E vai tentar dar o X. Olha só o Lucas. Olha o Lucas e o Gusta. Será que vamos tentar passar? Opa, tem uma batida no Rouge. Peraí, já voltei aqui já, mano. Volta, volta do jeito que tava. Peraí, peraí, peraí. É, acabou que tem uma batida do Gusta. O Lucas não tomou punição, porém... Temos uma batida do Gusta. É, o Lucas tirou o Gusta no Rouge. Eu não consegui pegar certinho, porém o... Tem uma... Tem um carro da Karlin parado ali. O que aconteceu com o Lucas? O Lucas... Uma punição por corte curva. E ganhou uma posição. Ele teve que devolver a posição pro Gusta Kito, aparentemente. Sim, porque ele tirou o Gusta da corrida. Tipo, da pista, no caso. Ele literalmente jogou, né? Ele forçou muito no Rouge, sendo que só tinha espaço pra um carro ali na... Na... Na tabela que eles estavam. E acabou forçando demais o Gusta. Peraí, acabou de tomar uma punição também, por corte de culpa, aparentemente. É, o Monster já tá abrindo quase dois segundos do Seraphim. O Seraphim tava colado, porém tá perdendo tempo. Mas os intervalos não tão aparecendo. Vai no menu dos espectadores, você coloca a diferença em intervalo. Vai no menu dos espectadores. Não, eu sei. Ele tá assim, mas só que só tá aparecendo em intervalo dos dois últimos. Ah, sim. Esperar, acho que tem que esperar o pessoal terminar as voltas pra aparecer o intervalo dos dois, certo? Ou eu voltei bugado, sei lá. Eu não sei. Mas o piloto da Dems aí, piloto da P1 Tech, tá... Tá liderando o Grande Prêmio. Já liderou as três primeiras voltas. O da Vizica ali no meio do pelotão incesso. Aparentemente no Limbo ali. Agora vai aparecer o intervalo do caminho. O Astro acabou de tomar a punição de alguém. Segue Biel, provavelmente quebrou a asa. Perdeu a posição pro Astro. A Vizica. Opa. Davi não conseguiu entrar muito bem no box. O que que foi isso, Davi? Olha, voltei e deu tempo de pegar, hein? Voltei e deu tempo de pegar isso, hein? Não, pelo menos ele não... Acho que ele esqueceu que o... Ih, tomou a punição do box. Cara, excesso de velocidade na pitlane, Davi. E o SK acabou de passar o Six. O SK e o Six aí, estavam brigando. E o SK vai ganhando a posição de todo mundo que acabou de parar no box, aparentemente, pra trocar os pneus, né? O Supera tá conseguindo... Os dois tão meio distantes, né? O Supera tirou aqueles 500 décimos, assim, aqueles 5 décimos, desculpa, que estavam atrás do Monster. Porém, não sei se ele tá... Tá começando a aumentar de novo. Parando pra perceber aqui, os dois primeiros pilotos, o Seraphim e o Monster, estão com ótimas estratégias. Só deixa eu ver as punições. O Seraphim tem uma punição de 3 segundos. O Supera tá com 6 segundos já de punição. E o Davi Zika com 5 segundos por ter feito excesso de velocidade ali na pitlane e depois ter se atrapalhado tudo na entrada, né? E o Seraphim e o Monster estão com ótimas estratégias de pneu. Ambos largaram de médio, estão liderando a corrida aí com uma boa sobra em relação aos outros pilotos. É, eu acho que acabou tendo uma... Não sei o que tá acontecendo com o Gusta, porém ele tá uma volta atrás. É, o Gusta Kito tá pra trás. O Gusta Kito tá pra trás. Ali os pilotos fizeram uma distanciada, tem o Lucas Custódio indo atrás do Davi Zika. Mais uma vez, o Monster meteu uma volta de 1.58.9 e vem fazendo voltas mais rápidas aí. Tamo aqui de novo, Jimmy. Infelizmente, não tamo da maneira como a gente queria, mas acho que agora deu uma estabilizada, né? Olha só o Davi Zika ali. O Davi Zika indo pra cima do Six. O Six... Aconteceu alguma coisa com o Six? Aconteceu alguma coisa com o Six? Ele não tá muito rápido. Não tá muito rápido. Lá vem o Lucas Custódio passando por dentro. O Lucas já acabou passando ele. Perdeu bastante tempo, tá? O Lucas perdeu bastante tempo porque tava... Perdeu bastante tempo. Tava bem atrás, tava bem colado com o Davi. Perdeu bastante tempo o Six. O que será que aconteceu com o Six? Não sei. Desde o começo da corrida o Six tá bem estranho. Acabou que furou a fila e foi pelo meio e foi embora. O Lucas acabou de tomar punição por múltiplas advertências. Mas a galera não tá se atentando aí com rigor de corte curvas, hein? A galera não tá legal aí, hein? Mas aí vem o Lucas Custódio atrás do Davi Zika. Acabou que essa... Tô errado ali na primeira curva. Acabou que a corrida, ela tá... Cada um no seu canto. Friou um pouco. É, acabou que cada um tá no seu canto. O Six tá sem setup. Não, mas aí os... Vamos ver. Ah, tá sem setup. Teve que frear na rua e tá sem setup, certeza. Bom, que pena, né? Ah, é, tá. E aí o Lucas... O Lucas tá aí na busca do Davi Zika, cara. E o Davi Zika tá tentando ir embora. Acho que o destaque da corrida vai ser esses dois. Já temos aí sete... Nossa, olha onde o Davi Zika foi, gente. O que que aconteceu ali? Já temos aí sete pessoas em volta na live. Peço desculpa a todos. Volta mais rápida do Monster. Um cinquenta e oito, duzentos e cinquenta e quatro. O Monster tá destruindo todo mundo. Eu fiz simplesmente. O Lucas Custódio tá indo atrás do Davi Zika. Já tá aí numa distância de sete décimos. Com a possibilidade de abrir a asa numa zona de DRS. O Segbiel tomou três segundos de punição por múltiplas advertências. O que que vai ser desse grande prêmio de Fórmula 3? Tem muita galera que não tá preparada ainda pra uma corrida da liga pole position, hein? Lá vem o Lucas. Ele deu uma engasgada ali. Acabou ficando a mais de um segundo de novo do Davi. Perdeu a possibilidade de abrir a asa na próxima zona de DRS. A não ser, né? Claro que tem algum erro ali. Os... Quem que foi pro pitch agora? Quem foi pro pitch? Não, não sei não. Tem que ver. Não, por enquanto nem é. Davi Zika tomou punição. Múltiplas advertências também. O Davi... Mas ele conseguiu abrir dois segundos aí. Mas ele conseguiu abrir dois segundos aí. Tá abrindo um pouquinho mais de custódia. O Lucas custódia. O Gusto acabou... Bom, mas o Davi tem punição, então é só ele perceber o que ele... É, infelizmente... O Gusto tá aqui, tu já tomou uma volta já sim, Bebeu. Eu não sei o que aconteceu com ele, né? Eu perdi a corrida, mas ele... É, infelizmente ele teve uma disputa com o Lucas, Lucas no 2x3, que o Lucas tacou ele pra fora da pista e ele rodou e teve aqui pro pitstop. Perdeu muito tempo nisso. E o 6x foi pro box. É, então... Bom, vamos voltar aqui na briga. Tem aí o Segg Bielta atrás do Astro. O Segg Bielta tá vindo bem. O Segg Bielta tá 3 segundos atrás do Monster. Já acabou que tá quase... O Segg Bielta só a 5 décimos atrás do Astro. Será que ele consegue pegar na próxima reta? Essa curva é melhor, talvez? Tá chegando muito bem, aparentemente ele tá com bastante asa, o Segg Biel. É, nessa hora que... Aí às vezes ele não tá com um setup muito bom, deve tá sem setup, na verdade. A gente pode perceber que nessa hora o pessoal sente falta da carga de energia pra ultrapassagem. Sim, fora que o DRS também não é um dos melhores, né? Uma boa parte do grid tá com comissão. Acabou de chegar a informação aqui de que o 6x tá emprestado pra Uni Virtuosa. Eu reparei que o cara tava correndo num carrinho da Renault, sendo que ele é da P1 que eu tô ligado. Então ele tá emprestado pra Uni Virtuosa e entrou no meio do quali. E o Segg Bielta, o Astro tá indo embora, cara. O Astro tá indo embora. Os dois primeiros colocados já viram. Simplesmente 35 segundos porque o Supera... O Supera foi pro box e eu acho que ele tá tentando dar um undercut. Eu acho que o pitstop do Supera foi inteligente pra tentar dar um undercut do pessoal. Ou pelo menos tirar um bom tempo, porque ele tá 36 segundos atrás do Seraphim. Então talvez ele tente... Não sei. É, mas aí é que tá. Olha o Will Weren. Boa noite, querido. Boa noite, Gustavo. Olha só. Veio acompanhar a corridinha da Fórmula 3. Mas aí é que é interessante, porque o Monster e o Seraphim provavelmente eles vão trocar de pneu, mas eles vão pôr mesmo pneu macio. Então. Por ter largado de média, eles não vão trocar pra duro, duvido, né? Nem sei se tem duro na... Não, não, faltando, 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 desculpa, seis voltas, sete voltas. Apenas seis voltas, são seis voltas. Vamos contando com essa, né? Estão com ótima estratégia. É, então vamos contando com essa. O Segu Biel já ficou distante, já ficou distante do Astros já também. A corridinha aí um pouquinho... Ih, o Lucas já tomou mais uma punição. Vamos ver as punições de novo? Porque... Nossa. Bom, o Seraphim tem uma punição de três segundos, então o Monster não precisa se preocupar em ser ultrapassado ainda. É, na verdade ele não precisa se preocupar, né? Porque ele já tá quatro segundos, ainda tem mais três de vantagem. O Supera tem seis segundos. O Segu Biel tá com três. O Davi Zika com oito. Lucas Custódio com três segundos. E o Lucas, um, dois, três, com seis segundos. A galera tá tomando punição a rodo. Parecendo o Tito Jimmy na Fórmula 1. Oi? É... Aqui, ó, acompanhando o SK aqui, ó, correndo. Olha que bonito. O SK aí. O SK tá indo bem. Quem que tá na frente dele é o Segu Biel. Será que ele consegue chegar na próxima reta? Vamos ver. Bom, ele tá, aparentemente, tá tirando... Bom, tem bandeira amarela na pista. Porque eu não sei. Mas eu vi ali uma... Eu vi também, eu vi também. Eu acho que essa vai ser a última volta, provavelmente, do Monster. Ih, o SK tomou punição de três segundos. Que isso, meu cara. A galera tá tomando... Eu tô vendo aqui, como é a oitava volta, eu acho que o Monster vai forçar por essa última volta, como ele já tá quatro segundos. Ele vai tentar trocar o pneu. Ou, se ele não trocar, provavelmente... Provavelmente, se o Seraphim ver que o Monster não trocou o pneu, ele vai tentar trocar o pneu o mais rápido possível pra tentar dar um undercut no Monster. Vamos ver. O problema é que o Seraphim tá quatro segundos, né? Isso não é uma... Não é uma distância passível de dar undercut, né? Então, ele tá quatro segundos. Seja que ele consiga tirar na volta, né? É, então... Ele tem que tirar a sorte. Grátis, como o comentarista zoeiro. Com o comentarista zoeiro, jamais, Jimmy. Você sabe que você mora no meu coração. A brincadeira aí é só brincadeira. Se o Monster não parar, o Seraphim tem que parar. De qualquer forma, ele vai ter que parar essa volta. Bom, o... O Eweren acabou de dizer que não é uma pista fácil de tomar punições. Vamos ver aí, o Monster parou. Exatamente, o Monster parou. O Monster parou. O Monster parou. Será que o Seraphim vai parar também? Vamos ver. Vamos ver essa tragédia dele, vamos ver. O Seraphim vai tentar tirar esse tempo, mas ele tá com punição. Ele vai ter que pagar... Acredito que ele vai ter que pagar cinco segundos, né? Vamos ver se o Monster... O Monster tá com punição, você sabe? Não, o Monster tá zero punição. O Monster tá correndo que sabe. O Monster tá correndo que sabe. E aí vem o stop dele, vai trocar pra pneu macio, como eu tinha dito. Ele vai vir muito forte pra esse final de prova. Vamos ver. A não ser que algo muito ruim aconteça, ele vai... O SK tá chegando... E tem aí o... E aí tem o SK... Nossa! Saiu um pouquinho da pista. Deu tempo de pegar, hein? Deu tempo de pegar isso, hein? E vai aproveitar. Vamos ver. Muito obrigado, Maju, pelo elogio de narração com o comentarista. Eu vou sempre tentar trazer esse rapaz aí pra me ajudar... Opa! Tendo que ele aceitar. E aí temos 14 pessoas assistindo a corrida da Fórmula 3 do SegBel. Deu uma rinda pra grama ali. Eu vou pra perder o controle. A retomada do SK tá muito melhor que a do Biel, hein? O SK tá um pouquinho... Talvez ele pegue na reta depois da Urruj, hein? Vamos ver, vamos ver. Já vai abraçar, provavelmente. Perdeu um pouquinho o controle, mas conseguiu segurar. Tá vendo o SK? Vamos acompanhar o topiste. Olha o SegBel dando uma zigue-zagueada. Ele escolheu o lado de dentro. E lá vai o SK por fora. Ele vai efetuar a ultrapassagem. O SegBel tentou forçar, mas o SK forçou mais ainda. Ali ele saiu muito da pista. Ele saiu e bateu. Bateram, bateram. Quem que bateu? O SK bateu no SegBel. Quebrou a asa do SegBel. Opa, vai forçar por dentro. Tão forçando ainda. O SK tá na frente. O SegBel tá sem asa agora. Uhum. Isso vai ter que ser avaliado aí pela galera. Porque o SK, além de sair da pista, ele quebrou a asa do SegBel. Então, o SK acabou... Não sei se ele freou demais ou se ele teve uma retomada ruim. Porém... Eu acho que ele tentou frear muito dentro. Eu acho que essa foi a questão. Como ele tava por fora, ele tentou frear muito dentro. Opa, 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 o SegBel, o SegBel. Mas sem condição. Acabou que ele não encontrou e foi pra fora da pista. O SegBel tá sem asa. Ele tá sem asa. Ele desistiu, desistiu. Ele abandonou. Tá abandonou. Não, não, mas eu acho que ele... Infelizmente, infelizmente, ele abandonou. O SegBel saiu da sessão. Acabou... Temos aí o primeiro abandono na corrida. Ó, agora o Seraphim vai estar no pitstop. E agora vem o Seraphim pro pitstop. Ele acabou de sair, vamos ver. Vamos, será que... Ih, chegou fácil o SegBel. O Monster vai passar com tranquilidade. Tentou, tentou. Com tranquilidade o Monster. Tentou, tentou. Era o que tinha, era o que tinha. Era o que tinha. Não, 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 não. Vai chegar perto. Vai chegar perto. É. É, tirou 20 segundos. Ó o pneu frio, vai girar. Tá. Já pensou? Já pensou? Da Vizica tomou mais 3 segundos por múltiplas advertências. O Eren perguntou que merda foi essa. Incidente notado, hein? Olha aí, SK tá na mão, tá nas mãos dos comissários, né? Ó o Davizica, o Davizica acabou pegando a posição do SK aqui e foi pro box. Será que o Lucas consegue tirar esse tempo? Não, não consegue. É. Muito tempo. O Sextel tá já 2 minutos atrás do Lucas custódia. Coitado do... 10 segundos, 10 segundos de corte de curva pro Lucas. A galera tá cortando o curva rodo. Simplesmente a galera resolveu que... A galera esqueceu do corte rígido, então. O Gusto tá chegando nesse caso. A galera simplesmente falou... A galera falou assim, tô na tomada de tempo, se queimar a volta não tem problema. Acho que é isso que eles estão pensando. É, tipo isso. A gente tem dois carros. E faltam 3 voltas pro fim, BR e Monsters. Vem pra conseguir sua primeira vitória na sua primeira corrida da F3. Vai ter uma luta entre o Gusto e o SK agora. O Gusto e quem? O Gusto e o SK. O Gusto tá... O Gusto tá lá atrás. Sim, sim, sim. Só que... Vai ter que dar posição. Sim. Não, não, não. O Gusto tá atrás. O Gusto tá só que o Gusto tá forçando pra ver se ele consegue ultrapassar. Não vai ganhar nenhuma posição? Não vai. Porém... Não, ele só tem que terminar a prova. Só isso. É, só que ultrapassar ninguém vai fazer. Ô louco, hein. Ô, Husky. Ô, você não tá lendo o que eu tô lendo aqui no chat da LPP, hein. Por que eu diga, rapaziada? A Maju falou que a Honda tá te esperando. Ixi, não sei não, hein. E aí, Husky? E aí? É que assim... A patroa tá te convidando pra Honda e você não vai aceitar, cara. Pô, é que a gente tem que ver se contrata, né? Não é simplesmente uma caneta que assinar, né? Tem que ver, né? Tem que ver, tem que ver. Não tô nem dizendo sim, não. Deixou as portas abertas aí. Olha o Serafim todo lagado. Pra ver o... Completar mais uma volta, né? Tá iniciando mais uma volta. O Monster acaba que tá abrindo pelo menos um minuto, um segundo e meio, por causa da volta do Serafim. O Serafim tá comendo terra também. Mas... Mas o Monster tá correndo muito bem. O Monster é um ídolo. Já chama alguma equipe. O Davi abriu seis segundos desse carro. Esse carro tava colado nele. Eu adoraria, eu adoraria dar o meu assento pra esse moleque que corre muito bem e voltar lá pra brigar com o Renan. É... Vamos aí terminando a corrida aí, ó. O Monster. A gente não pode cantar melhor com o Monster ainda não. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. Ah, não, já mais. Nunca zicaria ele, nunca zicaria ele. E se ele bater? O Asus tá tentando buscar o Super ali, hein? E se ele pegar a retomada ali, a chegada ali e rodar? E passar uma marcha errada ali. Jamais. Jamais zicaria. Será? Não é. O Eren lembrando seus tempos de... Seus tempos de campos, levando a equipe nas costas. E o Jimmy falou que você não quer ir pra roda pra não bater roda. Meu Deus do céu, o Lucas atrapalhou o Monster. Ele quase quebrou o Monster, tá? Meu Deus do céu. Você viu o seu? Não vi, cara. Eu tava... Deixei a câmera no Astros, porque o Astros tava tentando buscar o Super. Olhei o Lucas e o Astros... E o Serafim tirou a volta mais rápida do Monster, hein? Olha lá. O Serafim tirou a volta mais rápida. Deixa eu ver aqui. A volta mais rápida de 1,56, 955. Foi mais rápido, hein? Vamos ver as punições. Nossa. Eu nem vou comentar as punições, porque é muita coisa. É, então. Fanfarrão. Chamou de fanfarrão aqui, mano. Eu? É, chamou você de fanfarrão. É o que eu falei. Olha, se o Pera... A porta tá aberta. Pera, a primeira corrida dele... Os três primeiros são a... São a primeira corrida dele. Nossa, o Serafim é o Lucas. O Serafim é o Lucas. Tô quase de novo o Lucas acabou batendo... Não, mas Pera, deixa eu colocar a câmera no Lucas, cara. Porque ele não tá dando a posição. Ele simplesmente... Ele tá ficando traçado. Ele tá ficando traçado. Eu acho que... Sabe que ele não deixou a Yá correndo por ele? Mas a Yá teria deixado. Se bem que não pode, tá? Não pode se a gente, se... Pela... Porém, como eu cheguei... A galera ver que tá usando a Yá, não pode. André, André. É, depois tu dá uma olhada na minha live. Ele tá com X no lado da... Ah, a Maju falou que o Lucas... A Maju falou que o Lucas tá de Yá. Ah, tá no bot. Caiu, então. Sei lá, aconteceu com o que eu falei. É, porque ele tá com X no Zumbi. Simplesmente todos os pilotos com punição, menos o Six e o Monster. Olha que... Ah, mas o Monster também tá na calma no traçado, né? Agora o Monster... O Monster não, desculpa, desculpa. O Monster só tem mais um objetivo. O Terror ele tá mandando bem em calma. Ah, ele tá emprestado, ele tá emprestado. Ele não tá na centro dele, ele não tá acostumado com o carrinho da Renault. Também ele não quer estragar o carro, né? O Monster só tem uma missão que é levar o carro. Vou rodar agora, vou rodar agora pra bater. Não. Ah, ele perdeu. O Monster vem aí pra abrir a última volta da prova. Vem pra ser o líder do campeonato, talvez? Não sei. Nenhum piloto que tava na última corrida tá nessa corrida aqui agora. Vem aí, passou pela primeira curva o Monster. Indo em direção ao Rouge. A curva mais aterrorizante desse circuito, hein? Passou a escada, tava seis segundos atrás do Davi e agora tá dois. Será que na última volta os moleques conseguem? Será? Bom, vou ficar... Eu vou ficar... Pô, eu queria gritar a vitória do Monster, né? Mas vou ter que ir na... Aqui é uns moleques aqui, mano. É, tem que ir lá o que tem mais briga. Tá entre esse cara e Davi, né? E também tem o Gusto aqui atrás, né? Entre esses três. É, o Gusto tá pronto pra papar uma posiçãozinha ali. Oé? Lá vem o SK, o da Vizica que não veio correndo muito bem, hein? Eu quero saber como é que o Gusto aqui tava uma volta e meia, duas voltas atrás e já tá em sétimo. É, também não faz... Ah, acho que ele não parou, hein? Acho que ele não parou no box. Não vi, ele tá com um pneu médio de oito voltas. Será que ele largou de macio? Não sei. Pode, eu tenho uma ronda. E a Maju tá perguntando se você vai arregar, hein? Opa, por isso a gente tem que ser um disco supera... Então, ô, o Maju... É que é aquela coisa, tipo... Infelizmente, Monster... Não, fala aí, fala aí, Calma, Jo, fala aí. Ah, é aquela coisa, né? A gente não pode querer, gente. A gente senta na mesa e a gente conversa por horas, né? Tem que ver. Eita. Tem que ver. Eu tenho que narrar a F1, Eren, porra. Não queria, cara. Se tiver outra pessoa... É porque eu vou correr a F2 amanhã, né, cara? Minha estreia na F1. Espero dar canseira pra galera lá. Bom, lá vem o Monster na última curva. Vem pra se consagrar o campeão. Mas até os zigue-zaguezinhos. O GP da Bélgica. Vem lá. Ih, foi pra fora ali. Vence o GP da Bélgica. Logo atrás tem o Serafim. E terminou em segundo lugar. E tem o Supera pra fechar o pódio. Bom, vamos voltar ali na SK. Vamos voltar ali na SK. Diminuiu pra 5 décimos a distância do Davi. Ele tá buscando. Ele tá buscando. Será que ele quer uma posição a mais? Nossa, tá chegando. Tá chegando. Vai abrir a asa. No último segundo da última volta. Ele vai conseguir. Se abrir a asa. Se o Davi não fechar ele, ele vai conseguir. Aí não tem asa. Não tem asa? Mas vamos fingir que tem asa. Lá vem o SK. Ele vai passar por dentro. Vai passar por dentro. Ele vai passar por dentro. Ah, não. Não, não, não. Isso vai ter que ser... Ele deixou passar. Ele deixou pra passar. É. Deixou. Ele viu que ele fez a cara. E o Gustav Kito nem, que não tinha nada a ver com isso, passou. É isso. O Gustav Kito que não tinha nada a ver com isso. E bateu a asa aqui. Nossa, que que foi isso? Lá vem o SK. E o Davi rodou. O SK quinto colocado. E o Davi rodou. E o Davi rodou e tá vendo lá. Quinto colocado e o Gustav Kito em sexto. Olha o Davi, o Davi, o Davi. Olha o Davi, meu Deus do céu, Davi. Você não ganhou o campeonato ainda, Davi. Nossa Senhora, todo torto, cara. E não conseguiu terminar a corrida. Ele abandonou na última curva. Na última curva? Na frente da minha chegada. Não, na última curva não. Na última reta ali. E lá vem o Terroirão passando. O Terroirão passando da frente dele. Ai, meu Deus, o que que aconteceu, cara? Ai, cara, eu sou horrível. Sim, ô Eren, eu passei para F2. O Jimmy me colocou no assento de lá. O que aconteceu? 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 Ai, é assim que a gente termina o GP da Bélgica de Fórmula 3. Essa corrida foi muito boa. Essa corrida foi maravilhosa. Bom, eu entro para ser comentarista, se o Igor quiser. Ou se o Igor não puder, eu posso até tentar fazer a live se minha internet estiver melhor. Cara, eu quero conversar com o Davi. Não, eu quero conversar com o Davi, cara. Vamos chamar aí para o... Aqui para o stand de... Vamos tentar fazer... Daí que teve isso, tá? Né? Vamos fazer. Eu vou fazer do jeito que eu fiz na Fórmula 1 quando eu narrei. Eu vou convidar primeiro o Monster, porque ele ganhou. Beleza, o Jimmy tomou 300 segundos de espera. Não tenho nada a ver com isso, viu, Jimmy? Provavelmente foi o Time Out de alguma coisa que ele escreveu em letra maiúscula, alguma coisinha. É? O piloto que a gente teve mais punição foi o Lucas. Bom, temos aí o Monster, ficou em primeiro, porém ele perdeu a volta mais rápida para o Serafim, que ficou em segundo. O Astro, que saiu de quinto, terminou em terceiro, graças às punições aí da galera. O SK ficou em quinto, o Super em quarto e aí a galera, o final do grid aí, temos uma galera boa aí. Bom, vamos chamar o... A gente não pode esquecer do nosso grande terror, piloto do dia. Esse terror foi, piloto do dia, saiu de décimo primeiro e ficou em décimo, em décimo. Tá bom. Tá ótimo. Correu, correu que sabe. Beleza um pontinho. E aí a galera comemorando suas posições. A corrida de hoje foi uma coisa mais tarde. Aí, ó, eu vou... Olha aí só, o Davi, esse c***, seguiu o canal do c*** no finalzinho. Obrigado pelo elogio, povo Maju, eu agradeço. Eu vou elogio embora, tivemos as controvérsias, né? Queria que os pilotos não saíssem do lobby, porque eu não tenho ninguém adicionado. Vamos ver se o Monster vem pro grupo. Vamos convidar ele pro grupo, porque acabou que algumas pessoas não saem. Porque a galera já vai saindo, já. Eu quero conversar com o Monster e com o Davi. Lucas Custódio, a gente quer falar com você também, viu, Lucas? E aí, Monster, tem microfone, né, cara? Ô, Monster, ô, Monster, eu peço que você já está incluído, meu querido. Já está incluído, meu querido. Bom, primeiramente, parabéns. Essa é a sua primeira corrida na Fórmula 3 pela Giga Polyposition, correndo na Denos, na equipe do Jimmy, a P1 Tech. Obrigado. Eu queria saber o que você tem a dizer, como foi a corrida pra você, na sua visão? Então, boa noite todo mundo, valeu, galera. Boa noite. Eu treinei um pouquinho pra essa pista, é uma pista que eu gosto. Eu tentei impor o ritmo desde o início, porque eu sabia que se o Seraphim chegasse perto na zona DRS, porque ali a passagem é iminente, não tem jeito, eu manchei o ritmo forte, consegui agarrar um pouco, percebi que eles tinham uma punição de 3 segundos, deu uma aliviada mais na corrida. É só manter o ritmo e trazer o cara pra casa, mas foi uma boa corrida. É isso, eu não sei que foi... Oi, pode falar, pode falar. Naquela hora que vocês estavam, acho que você estava a uma base de 5 segundos por aí, na frente do Seraphim, eu vi que você foi no boxe na 8ª volta. Eu pensei que você estava falando, comentando com o André aqui, o Alex, o Alex, o Alex, o Alex, que ele... Eu falei assim, eu tenho certeza que o Monsen vai parar no boxe agora. E se ele não fosse o Monsen não parar, o Seraphim precisa parar agora pra tentar trocar o pedido pro Monsen e tentar dar um recante nele. Mas quando ele... Quando ele parou, ele pensou, não, não vou parar, vou tentar abrir um tempo suficiente ali, mas acabou que não conseguiu, ele ficou muito forte, porque uns 10 segundos na frente dele, ele entrou abrindo pra ficar um... É, o Seraphim acabou entendendo o Lucas, que ficou na sua frente e acabou quase o atraso ainda na traseira dele, que ele estava falando, estava meio perdido ali. É, o Lucas, ele estava na IA. Ali na hora da última curva, que eu quase toquei, eu fiquei pensando, poxa, se eu toque aqui, será que eu continuo a corrida do boxe parar? Porque minha volta de parada programada estava pra volta 9. Aí eu tive esse pensamento, ó, se eu parar primeiro, ele vai ter que dar mais uma volta e tentar fazer uma estratégia diferente. Porque se ele parar primeiro, o pedido mais novo, o vermelho, ele vai andar muito mais na frente. Então, eu tentei dar essa quebra de estratégia pra conseguir manter a liderança da corrida. Ali o retardatário, realmente, quase que eu tive um toque, aliás, foi 3 retardatários que eu quase tive um toque. Mas deu pra trazer o carro inteiro pra cá, sem ter uma baixa. Perfeito. E ainda tinha um alívio nos 3 segundos também, de... 100? Acho que foi em 6 segundos que ele tomou. 6, sim, é 6. Não, não, não é? É, realmente, 6. Então, isso me deixou mais... Bom, então... Moço, parabéns pela sua vitória no GP da Bel, de primeira primeira, espero que de muitas. Está honrando muito bem o assento que você está, tá? Obrigado, querido, brigadão mesmo. No final da corrida, ele pegou a volta mais rápida. Aí, faltava duas voltas pra acabar, eu falei, poxa, se eu tentar voltar mais rápido, deu um prejuízo? Não, não, deixa eu trazer o carro pra casa, deixa essa volta mais rápida pra ele. Vou tentar, não. Você chegou a pensar em parar no box, pode só tentar fazer mais rápido? Não, pensei, porque se eu paro, o box é muito lento, ele é 22 segundos de parada. Eu ficaria 10 segundos atrás dele, além das punições. É, não seria uma boa estratégia. Na verdade, você só resolveu não tentar a volta mais rápida. Isso, eu abortei porque o peru já não estava tão grudado na pista, estava dando uma escapadinha. É um pneu que dura menos, o pneu vacio dura menos, então... Exatamente. Eu arrisquei parar uma volta antes, mas eu acabei perdendo a volta rápida, duas voltas pra acabar corrido. Mas o Seraphil é um ótimo piloto, ele anda demais. Aí acabou chegando a volta mais rápida. Olha o respeito dos pilotos. Obrigado, meu irmão. A corrida foi perfeita. Obrigado, querido. Eu pedi pra você sair do grupo, porque agora a gente tem outros pilotos pra... Tranquilo, meu querido. Obrigado. Uma boa transmissão, querido. Valeu. Obrigado, meu irmão. Adeus. Convidar o Davi agora, meu irmão. O cara... O cara... Não, eu vou convidar o SK. SK? Ou você quer convidar alguém? Vamos no... Porque calma, é porque o Davi fez uma delipécia ali no final da corrida. Então, mas vamos encurtar o negócio, porque ainda tem que falar com o Maia. Eu ainda quero falar com o SK e com o Serafim. Sim. O que é? Vai pro Serafim então direto? Porque a gente falou de falar com o Monster? Vamos puxar o Serafim. Tá, bora. É, vamos ver o que ele quer... O que ele tem a dizer. Quem que ficou em terceiro? É, foi o... Não entendo, cara. Foi tanta gente se matando. Foi o Astro. O Astro já saiu, então nem tem como chamar. Vamos ver se o Serafim entra. O Serafim vem. Se ele não entrar, a gente vai pra quem? Pro Davi já? Vamos pro Davi então. Pra mais alguns segundos aí. Eu queria falar também com o Lucas Custódio, cara. Ele tava... Ele tava bem até, né? E acabou que na primeira... Não foi ele que bateu com o... Com o Segui Biel? Não tenho certeza, mas... Eu queria conversar com o Gusto, eu acho. O Gusto é... Que acabou que ele provavelmente... Ele realmente deve ter se estressado naquele momento com o Couto Lucas lá, porque... Foi um momento bem triste pra ele. No Rouge, o cara... Ele tava no traçado dele, o cara passou... Forçou muito na culpa, não era pra ter forçado. Mas... É, depois a gente... Conta o Davi aqui. Pega seu VOD. É, convido o Davi. Depois a gente pega seu VOD. Então, Astro, eu não consigo te convidar, porque eu não tenho você adicionado, cara. Se você puder me mandar seu... Seu... Sua Gamertag, a gente agradece. Convidou o Davi. Convidou o Davi aí? Eu convidei, mas... Eu tinha convidado? É, convidou. Ah, ele entrou já, ele entrou já. Ele entrou. Opa, Alô. E aí, Davi? Davi, eu... Eu peço que você coloquei o áudio na live, tá me ouvindo? Davi não tem mic. Opa, ele tem... Ah, não, ele tem sim. Opa, irmão. Consegue colocar o áudio na live pra gente? Colocar o seu áudio na live no Grupo R. Perfeito. Começa aí, começa aí o... 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 Ô, Davi, deixa eu te perguntar, cara. É... Você não teve uma corrida muito boa, iniciando o assento da Denos. Sim. É, você sabe que... Você tem uma grande responsabilidade com a equipe. É, com a equipe. E... Nossa, que bom. 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 E eu me conto o que aconteceu naquele final, em específico. A gente viu que você sofreu um pouco na corrida, mas a gente é... Davi, abre o grupo aqui e coloca ali a seleção pra incluir o seu áudio na live, por favor. Colocou? Colocou, troca, Edu. Mais problemas técnicos. Deixa eu desmutar o Jimmy. E aí, Jimmy? Beleza, cagou pra mim. O Jimmy deve estar um pouco desapontado, né? Infelizmente, ele não, não teve a dobradinha que ele gostaria de ter. Não, mas tem que ficar feliz pelo outro, primeiro que o outro ali, né? É, ele tem que ficar feliz. O Monster deu um show na corrida. Eu vou convidar o SK, aproveitar que o Davi tá trocando de fone. Aí eu vou pedir pro Davi ficar multado. Enquanto a gente conversa com o SK. Convida, convida, convida. Daí ele ficou multado. Beleza, beleza. Nossa, tem gente, tem alguém dando microfonia. Quem que é? Acho que é o Davi mesmo. Deixa eu multar ele. Mutei ele. E aí, SK, tá tranquilo? Ô, Davi, rapidão, consegue multar aí, rapidão, que a gente vai só falar com o SK? Obrigado, obrigado. Ô, SK, faz um favor. Entra no grupo, inclui seu áudio na live, que é pra ficar registrado. É, nós temos só aqui. Você consegue colocar o áudio na live, por favor? Beleza, ele já incluiu. Incluiu, perfeito. SK, queria que você contasse pra gente um pouco das suas brigas durante a corrida. A gente percebeu que teve... Eu me recordo de dois momentos ali que você foi disputar posição e acabou dando um rebuliço. Principalmente ali com o SEGBL, que você acabou saindo um pouquinho da pista ali na primeira chicane. E depois você voltou e aí um bateu no outro e quebrou a asa dele. Queria que você contasse a sua visão um pouco pra gente. É, quando você tava na frente dele, que ele tava, tipo, na segunda chicane, depois da primeira reta ali. Que tu acabou saindo um pouquinho da pista. Quando tu voltou, talvez ele teve a retomada um pouquinho mais rápido e ele acabou batendo a asa na tua prazer e quebrou a asa dele. Que... o que aconteceu nesse momento? É. É, eu tava, eu ia defender a minha posição, né? É ele. Então? Tá me ouvindo? Talvez tá bem baixo e tá cortando. Talvez tá muito baixo. É, não tô ouvindo não. Consegue colocar o Mickey um pouco mais perto da boca? Tá me ouvindo? Bem baixo. Ainda tá um pouco baixo. Se você conseguir falar aí sem cortar a voz, acho que dá pra ouvir na live depois. É, não. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Tá me ouvindo um pouco. É, eu não faço o CGP. Eu já vi. Hum, voltou não. Pode. Não tô ouvindo. Tá cortando e tá bem baixo. É, a sua voz tá cortando o SK. É. Olha, tá me ouvindo? Vou dar muito perto. É, fala, 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 pode falar bem perto. É, pode falar bem perto. Aí se cortar, aí se cortar a gente deixa quieto. Tá, eu tava indo pra passar o CGP. Eu tava com o pneu bem desgastado. Aí na hora que eu fui pra passar ele, eu tentei defender um pouco minha posição. Quando eu passei ele. Mas só que não deu. Ele ia tentar, tipo, tá comigo na curva. Mas aí, tive que cortar o caminho. Mas aí, esse é o problema. Depois que eu cortei o caminho, meu carro distracionou. Aí tive que frear um pouco. Aí sem querer, bateu na... É, minha brasileira bateu na asa do CGP e prejudicou ele. Sim. Mas não foi de propósito. O seu carro distracionou. Sim, sim, sim. Com ansiedade de pegar a posição de volta. Não. Bom, se isso for gerar algum tipo de punição, a galera vai analisar. Então, falando em punição, lembrando agora da última volta, da última curva. Antes da última check-in agora, aconteceu que esse cara tava numa briga junto com o David há muito tempo. Já em várias voltas seguidas, você já tava naquela briga pela posição. Então, ainda, eu, tipo, antes da última volta, eu tava comentando com o Julinho aqui, que ele falou assim, ó, na última volta os carinhos vão ficar menos de 3 décimo aqui, 3 décimo, desculpa. E vão tentar brigar pela última curva. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando você ia chegar, o David começou a te fechar pela direita e você acabou indo pra grama. Ele te fechou e te jogou pra grama. E na hora que ele viu que, pô, ia ser uma posição clara, ele já me deu pra esquerda e deixou da tubosa passar. E você conseguiu pegar a posição lá na última curva. É, eu já, eu, a minha visão já era assim, a gente ia passar ali logo na última volta. Tava batendo no pneu, pneu macio usado já. E também eu gostei que tava chegando na hora do Gustav Keto. Que é o cara da Rússia. Aí, eu tentava passar ali pela direita, mas eu não queria deixar eu passar. Aí, aí, aí quando eu percebi que eu gostei da roda dele, da fraseira, eu ia ele a bater. Aí, minha entrevista foi assim. Eu vou pra grama, pra depois eu voltar pra pista. Aí, eu fiz essa inteligência que eu fiz. Saí na grama. Praticamente, eu acho que eu cortei caminho, eu não sei. Não sei se é o que foi em mim, a gente tem que pegar a curva. Não, pior que não. Nesse momento, você não cortou caminho, porque não tinha por onde passar, né? Só desviou e ela querer te fechou, né? Naquele momento aí. É. É, mas tipo, eu tive que ir na grama mesmo. Aí, se não freasse, eu ia pro modo. Eu ia bater, ia perder tudo. Aí, percebi que quando eu passei, ele já tava muito lento já. Aí, eu passei, aproveitei, peguei o P5, depois veio o outro daquilo pra passar na última volta. Mas, também tem um motivo. O da Versica, e tal, com pneu muito desgastado, um pneu de 8 voltas já. Um pneu médio de 8 voltas, bem desgastado. Possivelmente, é, a quantidade do pneu dele já deve estar no 95 na hora. O meu tava no 70, com pneu macioso do já. Aí, aconteceu isso, aproveitei, passei por fora mesmo, cortando a grama. Cheguei em P5, claro, depois eu sequestrei o tempo de, eu fui educando minha corrida. Mas, recuperei, e tô feliz com a minha estreia, chegando em P5, com a Pirate. Bom, excelente estreia, então, é... Vamos torcer pra que você tenha um ótimo desempenho durante a temporada e consiga correr lá na frente. Muito obrigado, viu? Nada. Assim foi, meu. É isso, bom, obrigado. Uma boa noite, meu querido. E agora, chegou a sua vez, ô Davi. E aí, como? Davi tá conseguindo falar agora? Deixa eu tirar o mudo dele. Opa, certinho, certinho, perfeito. Agora eu tô te ouvindo, o seu áudio tá na live? Foi, meu, perfeito, perfeito. Bom, Davi, você não teve uma boa ideia? Não, é. Quer dizer, não foi tão ruim, você teve aí uns momentos de controvérsia durante a corrida. Eu queria que você comentasse um pouco como foi sua corrida em relação às disputas. Então, depois, comecei as qualificações aí sem nenhum setup pronto. Eu treinei para essa corrida em um carro do F2. Eu fui tomado aí a carro do F1. Costumo jogar mais com setup. Aí, comecei a me acostumar mais aí com esse carro de Fórmula 2. E, basicamente, fiz basicamente um setup na hora, entendeu? Para conseguir, mais ou menos, regularizar meu carrinho para fazer um tempinho bom. Aí, pô, não consegui fazer um tempo bom. Lá ali, se não me engano, em oitavo. Isso. Primeira volta aí, fui prejudicado na minha asa um pouquinho. Uma freada brusca na primeira volta. E, depois, as disputas com as outras pessoas não estavam muito bem por conta da minha asa. Me esprendei da reta ali, após a ruge. E, basicamente, a corrida acabou por ali. Teve algumas disputas, mas eu perdi um tempo bom ali também nos boxes. E, depois daquilo ali, a diferença entre os outros pilotos também aumentaram gratificamente. Muito, muito. Perdi minha corrida, basicamente, ali. E, basicamente, foi uma corrida de recuperação. Uma corrida de recuperação. E, contava com um safety capa. Reiniciaram uma corrida com um bico novo. Com essas punições aí. Porém, a corrida já não foi uma corrida muito bem. A corrida é a primeira. E, vamos para o próximo. É, eu sei que você... Estreante, como você acabou de falar. Você está acostumado com o carro. Acredito que agora você vai começar a dar uma treinada, um pouco mais intensa para as próximas corridas. E, a gente vai de um em você, para quem sabe se você tem um desempenho melhor, para levar a densa lá para cima de novo. Exato. Nessa última volta, esse lance, eu estava com um pneu, cara. Já com 85%, 90% de gasto já. Sim. Não tinha como... Não freio uma freira brusca para atrapalhar o piloto que estava à minha direita. E, basicamente, eu não tinha controle total do carro naquela volta. Por causa que a aerodinâmica do carro da F2, ele é muito diferente da da F1. Sim, ele é muito pesado. Muito pesado. E eu não estava conseguindo, por conta do pneu, muito gasto. Muito gasto. Sim. E, basicamente, não foi uma fechada, sim. Sim, teve uma... Como você dizia, uma defesa de posição. É, teve uma defesa de posição, porém... Errandes. Não conseguiu... Exato. Por causa da aerodinâmica que começou a... É, a questão da posição do N. Naquele momento que eu vi o Cleio, pensei que eu achei... Tipo, eu nem... Na hora, sinceramente, eu não pensei muito na... Desdrax do Gash. Desdrax do Gash. Desdrax do Gash, né? Tipo... Naquele momento, tipo... Tipo, pô... Tentou defender a posição, foi um... Acabou jogando o carro muito para cima do... Do diagrama ali. Naquele momento, tipo, eu fui para a esquerda e se desacelerou, né? Para ele tentar passar, né? Sim, sim. Eu fui fazer uma defesa, porém, combinando dois fitores, a aerodinâmica e o pneu, Eu não conseguia retornar para a minha posição inicial ali. Aí acabou realmente... É, atrapalhando o piloto realmente, entendeu? Não foi maldade. Com um lance, no caso da Fórmula 1, ele permite, se não me engano, Dois lances, no caso, não os zigue-zagues, mas sim a defesa, Eu tentei fazer um para dificultar um pouco a porta da direita, No caso, a ultrapassagem. Porém, ali, uma ultrapassagem do lado direito, Se, porventura, fazer o que eu fiz ali, basicamente, para a defesa, O piloto teria que fazer uma ultrapassagem pelo lado de dentro. Entendeu? Sim, sim. Uma ultrapassagem, uma defesa muito em cima. E o piloto já estava, no tipo de posição, já quase que metade do meu carro, se não me engano. E ali foi, basicamente... Bom, pode prosseguir, pode prosseguir. Aí, basicamente, não tinha como um retorno seguro para a posição inicial. Basicamente, realmente, eu peço a ideia de desculpas aí. Mas, naquele momento que tu foi para a esquerda, tu, tipo, tu reduziu para... Reduziu, sim. Sim, mas tu reduziu para fazer a fase. Como foi para deixar ele passar? No caso, ali, eu vi que tinha feito um erro no canto, A tentar uma defesa, e, porventura, naquela volta, Como eu tinha gasto muito, não tinha como voltar novamente. Aí, eu fiz, assim, a reduzida de margem, né? Deixei o piloto fazer a ultrapassagem segura, Com forma aí de gratificar o piloto aí pela disputa, E, no caso, o meu erro também. Bom, eu vou falar, então, a estreia... Deixa eu falar, Regis. É uma estreia bem turbulenta. Acredito que você possa ter potencial para vir mais forte nas próximas corridas. É, mas, mas, tem a defesa de campeonato, mas, no caso, o título, eu tenho pilotos melhores que eu, Sem sombra de dúvida. Eu busco uma vaga mesmo para o grid principal, No caso, pilotos aí de Fórmula 1, principal. Que, em caso, carros de Fórmula 1, sim, sou muito maior. Muito bom. Excelente. Intocante a tomada de tempo e de poucas corridas. Minha liga, se todos conhecem a minha capacidade lá. Fórmula 1 é diferente totalmente dos carros do F2. É, por isso que a próxima categoria que você tem a prosseguir, Que é a Fórmula 2, os carros dosados de Fórmula 1, porém os de muitos jogadores. Bacana. Muito bem. Muito bem. É, a gente tem mais alguém para falar. Onde? Eu acho que tem o Jim, o... O time. Tem o Lucas com o ódio e não sei se o... O Alastra ainda está aí, não vai querer falar. Eu não sei se o meu ódio está saindo do like, mas se não tiver, é um recadinho da visita. Mano, tu fechou os caras com os órgãos mais que vão na última volta. Totalidade. É, isso. Não, mas está tudo certo, cara. Com 90% de desgaste está tudo certo. Galera, tem o Lucas que chegou no terceiro lugar, que é trocar uma resina aí, Jim. O que vocês acham? Ótimo, meu Deus. Sim, meu Flavinho. Muito obrigado. A gente te aguarda para a próxima corrida, viu? Sim, agradecer a todos aí pela, 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 pela estrutura, pelo campeonato. É, vamos para cima, pequenos outras corridas, outras etapas aí. E agradecer, agradecimento aí, um abraço pela, 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 pela participação minha, pela oportunidade e um abraço também da minha liga, Liga Sena F1. F1, agradeço aí, Davi. Muito obrigado. Ah, essa é a nossa uma coisa, gente. Obrigadão, obrigadão. O Davi, ele é de Portugal? O Davi, ele é de Portugal? O Davi, ele é de Portugal, aí? O Davi, ele é de Portugal, aí? Ah, eu não sei. O Davi, ele é de Portugal. Alô, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo. Beleza. Só eu fui falar para o Lucas, incluir o áudio dele, mas se manter mutado por enquanto, porque a gente vai falar com o Astro primeiro. Aham. O Astro, tá me ouvindo? Sua voz tá saindo tranquilo? Opa, opa. Você já incluiu sua voz na live? Coloquei, coloquei. Perfeito. Bom, primeiramente, queria dar os parabéns. Você conseguiu entrar no pódio. Foi em P3. Nossa primeira corrida na Liga Poliposition. E eu queria falar... Assim, teve vários momentos ali que a gente viu você perseguindo vários carros durante a corrida. Porém, eu, sinceramente, eu não reparei como você chegou na P3. Eu vi que tinha muita gente com punição. No final, teve gente batendo, gente rodando. E queria saber a sua visão. Como que você construiu essa chegada ao pódio? Como foi a sua corrida, no geral? Bom, no qual eu fui, eu bati, né? Alguém rodou e eu bati. Eu ia fazer uma volta boa. Acabei largando da P5. Aí, desci pra P6 da largada. Ultrapassei o quinto lugar. Aí, tava perseguindo, como você falou, muita gente. E as punições do Supera acabaram motivando a continuar. Porque o P5, ali, tava triste. Aí, no momento, eu acabei alcançando... Não me recordo se foi o Biel ou se foi o Davi. Acabei ultrapassando, indo pra P4. E fiquei atrás do Supera, o fim da corrida inteiro. Então... Você tem alguma coisa pra comentar? Acho que é um lance dele. Eu não lembro. Claro. Na hora que... Pode falar, pode falar. Não, é, tipo... A única coisa que eu achei, só meio chatinha mesmo, foi os retardatários, né? Todos os momentos que eu ultrapassei um retardatário, eu fui prejudicado. Então, acabou que tem o... Não sei... Não o Lucas Custódia, mas o Lucas... O Lucas 1, 2, 3, ele tava... Eu não sei a parte do ponto, em que parte da corrida ele tava na IA. O Lucas 1, acho que dava a volta 9, acho. Então, mas a Major disse que ele tava... Ele tava com o bot, ele tava na IA. E acho que, sei lá, por algum motivo o bot resolveu não dar as posições como retardatário. Então... É, então... Tipo, ele acabou que ele atrapalhou alguns, não só... Como, acho que... É, vários pilotos ele atrapalhou. Acho que dois pilotos. E também teve... Os outros, eu não sei, isso daí os administradores vão ter que dar uma olhada na corrida de novo. Pra ver o que aconteceu de fato. Eu também corri sem setup também, então foi... É, a gente reparou que teve vários pilotos correndo sem setup. Acredito que se eu ou o Iaco, que também foi promovido pra Fórmula 2, e o Tsukami também, se um de nós três estivesse correndo ali, ou algum dos outros pilotos que já correm com setups, acredito que a corrida teria sido mais agitada por parte do pelotão frontal, né? Já nessa corrida, como a maioria da galera correu sem o setup, a energia ficou concentrada toda no pelotão do meio, né? Com a galera errando, tiveram várias punições, né? Mas foi uma boa estratégia. Na época eu não sabia mesmo que podia usar setup e tal. Eu corri em outras ligas que eu realmente não podia usar, então... É, se atenta na lista de presença das corridas, porque lá eles falam o que pode, o que não pode, o que tá ligado, o que tá desligado. De boa, de boa. Mas parabéns pela sua estreia, P3, aí, espero que você mantenha a sua constância nas próximas corridas e se destaque na liga. De boa, de boa. Obrigado pela transmissão, gostei, tava assistindo aqui. É, 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 é. Eu que agradeço pelo elogio, espero poder trazer mais transmissões como essa, sem contar a parte do problema técnico que a gente teve, né? De boa, de boa. Valeu, boa noite. É, nós vamos, boa noite, mano, se cuida. Valeu. Valeu, valeu. Agora a gente tem só o Lucas Custódio pra falar, né? O Lucas Custódio tá aí, tá me ouvindo? É. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Lucas, seu áudio já tá na live, já, né? Já, já tá em cruz. Lucas, deixa eu te perguntar, houve um único momento que eu me recordo de você na corrida, foi você perseguindo o piloto, você tava abaixando drasticamente a sua distância em relação, e eu reparei que começou a distância, começou a voltar, a mesma distância que você tava tirando, e eu queria saber aí o que aconteceu, se você teve algum problema durante a corrida, e qual foi o seu desempenho? Então, é, eu, bom, nos treinos eu tô na maldição de, meu, é incrível. Treino, treino, vai uma maravilha. Tomada de tempo, vai bonitinho. Quando chega no dia da quali que tá valendo, eu só consigo classificar uma volta. Tá incrível, é, acaba queimando as outras voltas, tal. E, o que acontece, é, na largada, tal, eu larguei até bem, tinha um carro meio parado, eu consegui desviar dele. Depois da, um... Desculpa, desculpa te cortar rapidão, é, ali na, no começo do segundo setor, é, depois da, da chicane, do rugi, ele teve a reta ali, foi, alguém te tocou e tu acabou quebrando a asa no muro, né? Foi, foi. Não, é, então, na realidade ele, é, eu, eu joguei pra direita, fiz a curva bem fechada, na hora que foi fazer a tomada pra, pra esquerda, é, eu não, eu não me recordo se tinha algum carro do outro lado dele, porque ali tava todo mundo junto, aí não sei se tava três carros naquela curva, que aí acabou não, não tendo espaço pra mim fazer a curva, e aí, como a, a curva foi pro lado dele, acabou quebrando a minha asa do lado esquerdo, e, eu acabei rodando, né, e aí acabou me lascando, porque, tive que ir pro pit stop, e aí, como era a primeira volta, eu não sei se eu poderia só fazer um pit stop, ou se teria que parar de novo, aí acabei fazendo dois pit stop, acabou prejudicando. Na, na onde, na onde você tinha falado também, que eu tava abaixando o tempo em relação ao carro da frente, chegou a ficar quase um minuto e um segundo e meio, quase por aí, eu, eu acabei errando numa curva, e acabei perdendo a aderência, e aí, não consegui mais abaixar o tempo, aí foi só subindo, três minutos, três segundos, ficou na casa de três, três e nove. Mas, assim, no mais, eu achei que a corrida foi boa, eu tava torcendo por um safety car, né, você tá lá atrás, você tem que torcer por um safety car. Exatamente. Mas, a corrida foi boa, não sei o que aconteceu, eu tava em oitavo, na última volta, o sétimo acabou batendo no muro, não sei se bater por bater, né, tipo, O que aconteceu ali é que teve, tipo, tá tendo uma briga da SK com o Davi, que na última volta, o Davi já tava com o pneu muito desgastado, e a SK foi ultrapassar ele, só que o SK, o Davi, ele fechou ele na última reta, e o SK foi pra grama, daí, tipo, aconteceu uma batida ali na linha de chegada, ele tava com o pneu de noventa e poucos por cento, e, tipo, ele não conseguia ficar com o carro reto, daí ele ficou derrapando, ele fazendo uma rosquinha na frente dele na linha de chegada. Não, eu não achei ruim, não, porque, assim, sétimo não tá mal, pra quem largou lá atrás, tá ótimo. É a sua primeira corrida? Não, não, na F3 já corri algumas vezes, e eu tava um pouco um tempo fora, porque tava sem live, né. Mas nessa liga, é a primeira vez que você corre? Sim. Ah, sim, sim. Ah, então perfeito. Bom, foi uma boa estreia, Lucas, a gente espera ver o seu bom desempenho nas próximas corridas, queria agradecer aí por fazer parte da liga. É isso, eu que agradeço. Foi uma corrida da hora. Então, é igual nessa primeira curva que eu bati, nas outras corridas, até o Jimmy tinha falado pra mim e tal, né, porque, assim, eu ficava muito naquela, tirar o pé, deixar o cara passar, pra não bater e prejudicar a minha corrida. Já teve algumas corridas, assim, em Monza, teve um... Eu passando o carro na reta, aí na hora da curva eu vi que ia bater, eu tirei o pé, deixo o cara aí, pra depois... Isso acaba prejudicando, né. Bom, mas se atente, viu, porque a maioria dos pilotos da Fórmula 3 ainda não tem esse senso de se manter seguro durante a pista, eles vão pra cima, atacam de qualquer jeito e, além de você se manter seguro, você tem que saber a hora certa pra conseguir atacar de maneira que você não se prejudique, né. É, e o que eu percebi no F3, o principal é você não tomar punição, porque muita gente toma punição. Sim, sim, teve piloto... Acabou, 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 então, acabou que nessa corrida, os únicos pilotos que não tiveram punição foi o Terror, que foi o que tava correndo pelo carro da Haas, que foi, que não tinha setup, é, desculpa, perdão, foi errado, é, da Renault, é, emprestado, que ele tá no, em outro assento, e ele, só que, tipo, ele não tinha setup pra correr nesse carro, então ele tava indo bem na calma, ele tava, era o carro amarelinho que tava indo bem na calma, ele não, tipo, e também acho que o Monster também não teve nenhum... É, o Monster que foi o... É, que foi o primeiro colocado, eu vou pegar o Poli. É, mas a corrida foi boa, foi, foi ótimo. Muito boa, obrigado, Lucas. Eu que agradeço, pessoal. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, você, você, você tava ouvindo a live no, enquanto tava correndo? Você tava com a live aberta, no caso? Não, não, eu tava com a live aberta, aí bugou, eu tava com a live aberta na, na Qualy, aí ela finalizou. É, a gente teve problemas técnicos, eu tive que reiniciar minha internet, e isso aconteceu. Depois disso, tu chegou a... Não, porque assim, não, porque, como já começou a corrida, foi bem no finalzinho da live que ele, que eu olhei pro celular, ele tinha parado. Aí, como começou a corrida, eu nem mexi mais. Mas eu vou assistir de novo a live aqui, pra mim ver... Beleza, beleza. Beleza, obrigadão, beleza. Eu que agradeço. Uma boa noite, cara. Boa noite pra vocês aí, pessoal. Obrigado. Se cuida, se cuida. Jimmy, tem alguma coisa a comentar? Ou posso fechar a live nesse exato momento? Fica à vontade, você que é o dono, cara. Eu não sou o dono de nada, vamos começar assim, tá? Você que é o Sheik, que dominou o LPP. Não, é por aí o caminho, mas vamos lá. Então, vocês se apresentaram antes de mais nada, quando vocês começaram a live? Porque pra mim, vocês são dois pangaré que estão invadindo o espaço do Igor. Vamos começar assim, tá? A gente não, a gente não se apresentou, cara. Esqueci disso. Cara, vocês fizeram uma live de mais de uma hora, vocês ainda estão no ar e vocês não se apresentaram. Bom, então deixa eu me apresentar, pra quem não me conhece, eu sou o Lopes, atualmente eu sou piloto da Fórmula 2, pela LPP, ex-piloto da Fórmula 3, corri a primeira corrida na Espanha e fui promovido pra Fórmula 2, inclusive vou aparecer amanhã na Liga, e é isso, tem o meu canal na Twitch também, o Lopes Jr., pra quem quiser seguir, embora não tenha a live lá, mas é nóis. Eu sou, me chamo Angelo, sou, a rapazeira me chamo de RX, e eu não sou piloto da Liga, porém eu gosto de comentar, é uma coisa que me alegra tratar desse jogo, eu sou mais um player casual desse jogo, eu jogo pra me divertir, normalmente quando eu jogo a Liga, tipo, quando a rapazeira chama, porém eu ainda não tenho, não tô com aquele ânimo e com aquela vontade inteira, mas uma hora é aquela coisa, uma hora a gente vai tá aí junto, no meio desses pilotos aí, tá ligado? Enfim, é isso. É isso, é isso. Ah, agora sim, beleza. Eu sou o Jimmy PSJ, volta e meia, eu tô comentando por aqui, eu sou o chefe da Peontech Academy, eu sou um dos patrocinadores indiretos da Liga, ainda não entrei com os naming rights, mas vamos chegar lá. Eu sou um dos parceiros, um dos ADMs da Liga Polyposition, sou um dos parceiros do Igor, a gente tá tentando fazer o canal ganhar corpo, fazer ele se sedimentar dentro do segmento de Fórmula 1. 21 pessoas tivemos hoje, tá? 21 pessoas, não sei se já tinha chego nisso, mas teve hoje, viu? Fora os problemas técnicos. Fora os problemas, tá? Se a gente tivesse mantido o live funcionando, a gente chegava em mais gente. Se a gente tivesse legal desde o começo, provavelmente já chegava em mais gente, mas já é um marco. Não tem problema, tá? Não tem problema. Pra ser sincero, a gente tá aqui debatendo, ainda é uma novidade pra própria Liga Polyposition, porque caso eu esteja enganado, é a primeira vez que a gente tem um pós-corrida, e a gente tem a oportunidade de chamar todo mundo do mesmo conteúdo que a gente transmitiu a corrida. Isso, pelo que eu me lembro, nas três ou quatro temporadas em que eu tenho acompanhado a Liga, isso nunca aconteceu. Então. Acabei de ler aqui, o Jimmy, aparentemente é o Renan, né, RHMP, ele disse, só quero saber se tem um lugar na Mercedes quando ele chega lá. Nem correu hoje, mano. Não, me desculpa, me desculpa, Renan, eu não... Não, 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 peraí, peraí. Eu não falei. O Renan, hoje o Renan tem uma ressalva, tá, peraí um pouquinho, hoje o Renan tem uma ressalva que ele foi visitar, ele foi fazer a revisão dele, ele foi no médico, tá? Ah, tá, então... Ponto pro homem. Dessa vez, dessa vez passa. Ah, inclusive, Renan... Sobre a corrida foi, foi uma corrida que teve momentos meio maçantes, né, mas a possibilidade de você ter um comentarista e um narrador, os dois ali meio que se atravessando, deu uma dinâmica completamente diferente do que a gente tá acostumado, isso por si só é um ponto positivo. e até o finalzinho da prova foi bastante movimentado, nós tivemos o incidente do Caio, o SK, o FC, com o SEG Biel, e foi, assim, uma cena que vai ser discutida depois com os professores, é até melhor nem entrar em detalhes, a gente conversou, já viu o lado do Caio, a gente vai conversar depois em separado com o Bielzinho, pra gente ver exatamente qual foi o ponto de vista. E, poxa, Davizica e Caio também, na Blanche e Mon, na última volta. Na última curva. Porra, cara. Os dois já cuspidou-se nos bagaços. Tipo... Eles viram agradecer a Deus por não ter ido os dois abraçados pra parede. Então, mas naquele momento o Davi, ele viu que ele errou ali, ele já deixou o SK passar. Ele já viu que tinha errado, ele já deixou o outro passar. Mas, bom, eles estão na F3, eles estão aí pra aprender, e aí é que entra a questão do esquema de academias que a gente tem, da organização por academias. As academias entram em todas as categorias, desde a base na Fórmula 3, pra quem tá começando na Liga Poliposition, até a Fórmula 1, que é o nosso topo. Então, a gente vai preparando os pilotos, vai orientando eles pra que eles cheguem lá na Fórmula 1 e não façam essas peixotadas. Tá certo. Então, esse é o intuito. O Davi Zika já vem de outras ligas, ele tem uma liga em que ele é a dele, ele é um dos nossos parceiros no projeto Interligas da SRA, então ele já tem mais cancha. Poxa, nem todo mundo é tão bom que não tenha nada pra aprender, e nem todo mundo é tão ruim que não tenha nada pra ensinar. Então, a gente, pensando por esse lado, já tem uma orientação pra passar pro Caio, que também é da caixa baixa, deve ter uns 14, 15 anos de idade, tá começando. Todo mundo tem que ser orientado, todo mundo cabe uma orientação. E o nosso ponto, como administrador, todo mundo, e nós lidamos com 60, 65 pessoas, todo santo dia só no grupo da Liga Poliposition, a gente também aprende com isso. Sabe as palavras. Então, todo mundo que traz alguma coisa diferente pra nós, a gente senta, analisa, muitas vezes a gente escuta o que a gente tá recebendo, olha, isso aqui é legal, vamos passar pro conselho, pra gente avaliar o que pode ser feito dentro daquilo que foi proposto pra nós. Com repente, se a ideia é boa, às vezes chega pra mim, eu boto no conselho em votação, olha, chegou assim. Do jeito que chegou, ela é uma ideia que é adotada, às vezes, no próximo final de semana de votação. Muito bom saber que a organização da Liga é feita assim. Isso, acredito que vai gerar qualidade. Isso que é importante, tá? Pro calendário de Fórmula 1 e Fórmula 2, nós temos 11 etapas dessa vez, tá? Então, pro calendário de Fórmula 3, como o carro é um pouco mais difícil de guiar, nós tivemos um calendário um pouco mais curto e nós optamos por escalonar as corridas de maneira que todas as categorias corram. A mesma pista no final de semana. Então, nós tivemos a primeira etapa da Fórmula 3 com um grid um pouco diferente na Espanha. Nós tivemos dois finais de semana em que nós tivemos corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 1 e não tivemos a Fórmula 3. Quando nós voltamos com a Fórmula 3, o grid já era diferente, por algumas particularidades que nós tivemos nos grids das categorias superiores. E também pra abrir espaço pra quem já tava vindo do grupo de recrutamento, pra que a gente tivesse um grid maior e renovado. Quando a gente chegou agora, tinha a Davizica, tinha o Monster que tá fazendo a sua estreia na Fórmula 3, já tá fazendo a estreia, vencendo corrida. E o Lopes, que tá aqui junto na narração com a gente, já tá subindo pra Fórmula 2 pra representar a P1 Tech Racing. Olha aí. Então, isso também foi muito resultado do esforço que ele fez no recrutamento, que ele fez no ano passado pra entrar junto com a gente e que ele fez na Fórmula 3, entrou já mostrando o serviço. Lagados, correndo a 20 FPS. Não importa, correndo a 20 FPS e fez P2. É, é urgente, a gente tenta, né? Os fatos são os fatos. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de situação e saber as circunstâncias. Bom, eu queria agradecer, então, você ter me elogiado como piloto e como narrador. Espero narrar mais vezes. E acho que eu já vou encerrar a live, hein, porque a galera já tá indo embora. Não, tudo bem. Se quiser fechar a conta aí pra nós, sinta-se à vontade. É importante dizer o seguinte, a live vai estar no YouTube nas próximas horas. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, já vai estar no canal do YouTube também. Excelente. Perfeito. Então, agradecer a todo mundo que apareceu. As 21 pessoas que apareceram hoje, peço desculpas novamente pelo erro da... Pelo vacilo da internet que fez com que a transmissão tivesse sido um pouco abaixo no quesito qualidade, mas espero que da próxima vez que eu precise narrar uma corrida, seja uma qualidade melhor pra que todo mundo possa assistir do começo ao fim. Muito obrigado a todos e até a próxima. E uma boa noite. E venham me assistir amanhã na Fórmula 2. Muito obrigado.